Antena Esportiva Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. Não perca todas as quintas, às sete da noite, no YouTube e no aplicativo da Antena Esportiva. Antena Esportiva Serviços de contabilidade para quem busca autonomia, segurança e praticidade para tocar a sua empresa. Saiba mais no site grupoalong.com.br Antena Esportiva Um novo jeito de fazer web rádio Graziele, arte e design, arte que a sua empresa precisa. Entre em contato, faça um orçamento sem compromisso, através do WhatsApp 219-7460-2406. Antena Esportiva Olá, você que está ligado na rádio Antena Esportiva de Niterói, do Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Antena Esportiva Um novo jeito de fazer web rádio Bola Carioca Um programa 100% dedicado ao futebol do Rio de Janeiro. Aqui os clubes grandes e de menor investimento são tratados da mesma forma. Programa Bola Carioca Todas as sextas, às sete da noite, no YouTube e no aplicativo da rádio Antena Esportiva. Seja na Antena Esportiva Lotecando O único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. Não perca Todas as quintas, às sete da noite, no YouTube e no aplicativo da Antena Esportiva. Seja na Antena Esportiva Antena Esportiva Serviços de contabilidade para quem busca autonomia, segurança e praticidade para tocar a sua empresa. Saiba mais no site grupoalong.com.br Antena Esportiva Um novo jeito de fazer web rádio Graziele, arte e design, arte que a sua empresa precisa. Entre em contato, faça um orçamento sem compromisso. Através de WhatsApp Olá, você que está ligado na rádio Antena Esportiva de Niterói, do Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Antena Esportiva Um novo jeito de fazer web rádio Bola Carioca Um programa 100% dedicado ao futebol do Rio de Janeiro Aqui os clubes grandes e de menor investimento são tratados da mesma forma Programa Bola Carioca Todas as sextas, às sete da noite, no YouTube e no aplicativo da rádio Antena Esportiva Lotecando O único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca Não perca Todas as quintas, às sete da noite, no YouTube e no aplicativo da Antena Esportiva Lotecando Serviços de Contabilidade para quem busca autonomia, segurança e praticidade para tocar a sua empresa Saiba mais no site grupoalong.com.br Antena Esportiva Um novo jeito de fazer web rádio Graziele, arte e design, arte que a sua empresa precisa Entre em contato e faça um orçamento sem compromisso Através de WhatsApp, vinte e um nove sete quatro meia zero Antena Esportiva Olá, você que está ligado na rádio Antena Esportiva de Niterói, do Rio de Janeiro Aqui você fica bem informado Escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais E todo o conteúdo com foco no cidadão É informação com credibilidade Na rádio Antena Esportiva Que faz parte da Rede Nacional de Rádio A maior rede de rádios do país Antena Esportiva Um novo jeito de fazer web rádio Bola Carioca Um programa 100% dedicado ao futebol do Rio de Janeiro Aqui os clubes grandes e de menor investimento são tratados da mesma forma Programa Bola Carioca Todas as sextas às sete da noite No YouTube e no aplicativo da rádio Antena Esportiva Está entrando no ar Pela Rádio Antena Esportiva A Jornada Antenada Um novo jeito de transmitir esportes pelas ondas da internet Polaria Pernas Negras Rodrigo Boniades Mais juntos e unidos do que nunca Pela Rádio Antena Esportiva Boa tarde galera Sejam todos muito bem vindos A nossa jornada antenada É dia de semifinal pela Taça Valdir Amaral O segundo turno da terceirona A série B1 do Campeonato Carioca Testemunharemos Transmitiremos Olaria e Pérolas Negras Negócio é o seguinte meus amigos O Olaria conseguiu Obter a melhor campanha da fase Quer dizer Somando os pontos dos dois turnos Tem a melhor campanha E com isso nós vamos ter uma final Do Campeonato Carioca da série B1 Para decidir o campeão E quem vai ter acesso A segunda divisão de 2022 O Pérolas Negras já está garantido na final Já que foi campeão na Taça Maracana no primeiro turno E aí o que vai acontecer Os cenários são os seguintes Olaria obviamente Olaria sendo campeão Do segundo turno Vai conseguir aí A vaga para a finalíssima Da série B1 O Pérolas Negras se for o campeão Do segundo turno Ele vai enfrentar o Olaria Por quê? Porque o Olaria teve A melhor campanha Somando os pontos dos dois turnos Então É por isso que nós vamos ter uma final Obrigatoriamente E aí A outra semifinal vai acontecer amanhã Às 3 horas da tarde Entre 7 de Abril e Serra Macaense Um dos dois vencendo essa semifinal Aí vão Um dos dois vai enfrentar A equipe do Pérolas Negras Na finalíssima da série B1 Beleza? Muito bem gente É isso aí Entenderam? Faço fácil de entender Não é verdade? Então meus amigos Daqui a pouquinho Daqui a 17 minutos A bola vai rolar Na rua Bariri Para Olaria Olaria e Pérolas Negras Pérolas Negras Meus amigos Vamos ter aqui Um jogo daqueles Um jogo muito bom Um jogo muito importante Em que as duas equipes Estão aí fazendo Mais campanhas Cada um Fazendo campanhas Muito boas Na terceira jornada Do Campeonato Carioca Estamos ao vivo No youtube.com Barra Antena Esportiva Vocês podem se inscrever No nosso canal Que vocês vão ficar ligados Em tudo sobre as nossas Jornadas antenadas Como essa Da terceira divisão Do Campeonato Carioca Aproveitem meus amigos Para soltar o joinha Senta o dedo no joinha Aqui que vocês vão nos ajudar E muito perante Ao youtube galera E também facebook Facebook Rádio A.E.Sports Vocês podem Nos seguir lá Ficar Nos É Nos assistindo também No facebook Rádio A.E.Sports Nos seguir O like também Que vocês vão ficar ligados Em tudo Assim como no youtube Ficarem ligados Nas nossas jornadas antenadas E também Aplicativo Rádio Antena Esportiva Para o seu smartphone Que vocês podem baixar No play story Ou no apple story E o melhor de tudo É de graça E assim vocês vão ficar Mais e mais Antenados Conosco Galera Muito bem Meus amigos São 14 horas e 45 minutos Já já Vou entrar em contato Com o nosso Repórter Hoje ele vai comentar Vai reportar As informações De Olaria E Pérolas Negras Já já Nós vamos entrar em contato Com ele E lembrando meus amigos Novamente Pérolas Negras Se vencer o segundo turno Vamos ter uma final Aí Se Quer dizer Se o Pérolas Negras Vencer E aí O Olaria Que vai entrar Na final Contra a equipe Do Pérolas Negras Que foi campeão Da Da Copa Rio Desse ano Uma grande campanha Da equipe Da equipe Do Pérolas Negras A equipe De Resende Que vai disputar O Brasileiro Da 4ª Divisão No ano que vem E é claro Que a Rádio Antena Esportiva Vai transmitir A 4ª Divisão Do Campeonato Brasileiro Do ano que vem Com as equipes Do futebol Do Rio de Janeiro Nós estamos tendo Uma audiência Muito bacana De transmitindo A 4ª Divisão Do Campeonato Brasileiro E também A 3ª Divisão Do Brasileirão Com O Volta Redonda Não é verdade? Muito bem E ontem tivemos lá No Bola Carioca Entrevistamos O gerente de futebol Do Pérolas Negras O Marcos Badai Falou dos planos Do Pérolas Negras Do clube Para a temporada seguinte Para esse ano Com o Campeonato Carioca Da Série B1 Os planos futuros Do Pérolas Negras Que promete Ser aí Ele está prometendo Ser uma Uma quinta força Sexta força Quinta força Do futebol do Rio de Janeiro Imagine só Imaginem só Vai dar trabalho Esse time Vai dar trabalho Esse time E Dando aqui Um salve Para DFTV Na Bahia Salve Seja muito bem-vindo A nossa transmissão Aqui no youtube.com Barra Antena Esportiva Vocês podem deixar O like De vocês Não só o like Mas também As mensagens De vocês E olha Estamos tendo Uma enquete Aqui no youtube.com Barra Antena Esportiva A enquete é a seguinte Quem vai para a final Do segundo turno Olaria Ou Pérolas Negras Votem A vontade Votem A vontade Que ao final Da nossa Enquete Que ao final Da nossa enquete Nós vamos Divulgar Os resultados O resultado De quem vai Para a final Do segundo turno Olaria Ou Pérolas Negras Então Votem A vontade Vocês também Têm voz ativa Aqui na Rádio Antena Esportiva Galera 14 horas E 47 minutos Agora é hora De chamarmos Ele Repórter e comentarista Do jogo De daqui a pouco Daqui a 13 minutos A bola vai rolar Na rua Bariri Tá chegando No seu rádio Ele Cracaço Da Rádio Antena Esportiva Que vai receber O meu passe De calcanhar João Marcelo Saraiva Boa tarde JM Saraiva Uma ótima tarde Para você Goni Ótima tarde Também a todos Os nossos amigos Antenados Que estão aqui Conosco Na tarde Deste sábado Para acompanhar Esse jogão Essa semifinal Entre Olaria E Pérolas Negras Tem tudo Para ser um grande jogo Né Goni Olaria Não perdeu Não perdeu A natação O dia Amaral São 5 vitórias E 1 empate Vendo uma vitória Por 3 a 1 Contra o Rio São Paulo Também se classificou É o primeiro Da classificação geral Então o Olaria Uma invencibilidade De 7 jogos São 6 vitórias E 1 empate Apenas Então Esses últimos jogos Do Olaria Foram muito bons Essa taça Valdi Amaral Do Olaria Está sendo muito bom Isso vem ajudando muito Foi o primeiro do grupo B Com 16 pontos 9 gols feitos E apenas 3 sofridos Então com isso Olaria Jogando em casa Hoje já que foi Primeiro do grupo Com 16 pontos O Pérolas Negras Foi segundo Do grupo A Com 9 pontos Então o Olaria Tendo a vantagem Contra o Pérolas Negras Mesmo assim O Pérolas Foi campeão Da taça No Maracanã É campeão Do primeiro turno Então tem tudo Para ser um grande jogo Você já passou Todo o cenário Do que pode acontecer De como é que pode ser Essa final Também vale lembrar Que tem outra semifinal 7 de abril E Serra Macaeste Jogam amanhã Às 3 horas Então tem tudo Para ser um final Uma parte final De série B1 Muito bom Para ver como é que Vão ficar Esses dois jogos O Pérolas Negras Ele tem a vantagem Já da parte final Esse Para quem não conhece Agora é até para a gente Que conhece Que está acompanhando Aqui agora Que está vendo Está tentando entender O regulamento É um pouquinho complicado E não é só Da série B1 Série Série B Do campeonato do Caraca Não A série A também é assim Fica ali perdido Quando vai comentar Quando vai organizar Fica até perdido Porque é um regulamento Um pouco complicado O Pérolas Negras Como foi campeão Do primeiro turno Da taça Maracanã Ele já tem vaga garantida Na parte final Essa semifinal Da taça Valdir Amaral Caso O Pérolas Negras Seja campeão Enfrenta O Olaria Já que o Olaria Foi o primeiro Da classificação geral Caso O Olaria Seja campeão Lembrar que Essa é a semifinal Teremos uma final 7 de abril E o Serra Macaense Estão de bom disputar Amanhã às 3 horas Mais uma vez Deixando claro isso Caso o Pérolas Negras Seja campeão Passa o Olaria Seja campeão Enfrenta o Olaria E caso o Olaria Passa Seja campeão Enfrenta o Pérolas Negras Já que foi campeão No primeiro turno E o Serra Macaense 7 de abril Caso um desses dois times Sejam campeões Enfrenta Aí o Pérolas Negras Depois Nos outros dois jogos Finais Sem vantagem nenhuma Então É um regulamento Um pouco complicado Mas mesmo assim Tirando isso Tem sido bom o jogo O time do Olaria Vem jogando muito bem Nos últimos jogos Fizemos aí tanto do Olaria Conta o Pérolas Negras Tem demonstrado Um bom time Técnico Palinha Vem dando jeito Comemorando bastante Os últimos jogos Até pra ver no canal Na Olaria TV O técnico Palinha Comemorando Alguns Vídeos Sobre os bastidores Sobre as vitórias Isso é bem legal de ver Então dá pra ver Que é um técnico Bastante Entrosado com sua equipe Com sua torcida também O time do Pérolas Negras Negras que vem Numa crescente absurda também Buscando mais cenários ainda Buscando mais espaço No cenário carioca Também no cenário nacional Então tem de tudo Pra ser um grande jogo Tem de tudo Pra ser uma grande final E é isso que a gente espera Esperamos um jogo Com muitos gols Os últimos dois jogos Bom, os últimos dois jogos Que nós fizemos Foram dois jogos do Vasco Que eu fiz com você Os últimos dois jogos Que eu fiz também Um foi um a zero O outro foi três a zero Espero que nesse ainda Saia mais gols ainda Começou com um a três Hoje vamos ver Se teremos uns três a três a dois Quatro a três E por aí vai O importante é ter gols Ter bons jogos E vamos ver que é um jogo Bem parelho Entre Olaria e Pérolas Negras Tá aí JM Saraiva João Marcelo Saraiva Nos comentários e reportagens De Olaria e Pérolas Negras Com as primeiras informações Das duas equipes A bola vai rolar daqui a Oito minutos Oito minutos A bola vai rolar na Rua Bareria Um duelo que vale Pelas semifinais Da Taça Valdir Amaral O segundo turno Da terceira luna Do campeonato carioca E lembrando sempre Meus amigos Se inscrevam no nosso canal Que A gente vai ficar Que vocês Melhor dizendo Vamos ficar ligados Nas nossas jornadas Antenadas Galera A bola vai rolar Já já Daqui a oito minutos Youtube.com Antena Esportiva O nosso canal no Youtube Com vocês podem Mandar suas mensagens Também aqui no chat Que a gente vai ler Com muito carinho Faça como o DFTV na Bahia Mandando mensagem Mandando salve Seja muito bem-vindo Tem a nossa enquete Aqui também no Youtube.com Barra Antena Esportiva Quem vai Para a final Do segundo turno Olaria Ou Pérolas Negras Votem à vontade Que ao final Da nossa transmissão Ao final dessa partida Nós vamos encerrar A enquete E divulgar o resultado Beleza? E ao vivo também No Facebook Facebook Rádio Esportes Meus amigos O Facebook Rádio Esportes Vocês podem também Nos seguir Lá na página Nossa Do Facebook E vocês vão ficar Ligados Em tudo Sobre As nossas jornadas Antenadas Assim como no Youtube Vocês podem deixar O joinha lá Também no nosso vídeo Vocês podem se ligar Conosco No Facebook Mandar mensagens Façam o que vocês quiserem Que a gente vai ler Com muito carinho Com muito amor E também ao vivo No aplicativo Rádio Antena Esportiva Que vocês podem baixar De graça No Apple Store Ou no Play Store E assim vocês vão ficar Mais e mais conectados Conosco Galera Muito bem Três lugares diferentes Para que vocês possam Curtir a rádio Antena Esportiva Maravilha Meus amigos São 14 horas E 53 minutos Já já A bola vai rolar Já já A bola vai rolar Na rua Bariri Muitas emoções Realmente Olaria E Pérolas Negras Estão fazendo uma campanha Cada um Fazendo campanhas Sensacionais Nessa série B1 Do Campeonato Carioca Novamente lembrando O Pérolas Negras Foi campeão Na Copa Rio E portanto vai disputar A quarta divisão Do Campeonato Brasileiro Do ano que vem A quarta divisão Do Campeonato Brasileiro Do ano que vem A gente vai transmitir Ao samba A rádio Antena Esportiva Em 2022 O Pérolas Negras Ele Como foi campeão Da Copa Rio Então Ele Pôde escolher Ou brasileiro Da quarta divisão Ou a Copa do Brasil Então Foi melhor A diretoria Achou melhor A equipe de Resende Jogar o Campeonato Brasileiro É claro Tem sempre aquele risco De você jogar A Copa do Brasil E ser eliminado E ser eliminado Logo de cara E todo o seu planejamento Vai para a água abaixo Então é sempre bom Fazer o maior número De jogos Possíveis Numa temporada E aí Vai adquirindo Claro Tem a experiência Tem aquela Aquele objetivo De passar Para a fase De mata-mata Da Da quarta divisão Do Campeonato Brasileiro Tudo isso É muito importante E É claro Que o Pérolas Negras Merece bastante Assim como o Olaria Também Faz uma campanha Sensacional Tanto é Que fez a melhor Campanha Da classificação Geral Do Campeonato Carioca E portanto Galera A bola E portanto Galera Vai ser um jogo Daqueles Com certeza As duas equipes Vão tratar a bola Com muito carinho Com muito amor Lembrando que Essa jornada Não tem nada É um oferecimento Dos nossos patrocinadores Solta aí Along Serviços de contabilidade Para quem busca Autonomia Segurança E praticidade Para tocar A sua empresa Saiba mais No site Grupoalong .com.br Graziele Arte e design Arte que a sua empresa Precisa Entre em contato Faça um orçamento Sem compromisso Através de whatsapp 219-7460-2406 Maravilha Galera Falta 4 minutos Para a bola rolar 4 minutinhos Para a bola rolar Galera Bom A gente já dá As escalações agora Meus amigos De Olaria e Pérolas Negras Mas teve um imprevisto Aqui na hora de Obtermos as escalações Portanto O João Marcelo Saraiva Assim que tiver As escalações Ele vai me dar um toque Qualquer coisa Saraiva Pode gritar Tenha as escalações O que você quiser Que aí a gente Vai Durante o jogo Até Se as escalações Não saírem agora Durante o jogo Qualquer coisa Você pode Gritar Dar mensagem Enfim Faça o que você quiser Que a gente Dá uma paradinha E aí você Dá as escalações De Olaria e Pérolas Negras Beleza? Pode deixar Goni Estou aqui na espera Também Já entrei em contato Com os assessores Esperando que eles Me enviem Aí as escalações Entre Escalações Tanto do Olaria Quanto do Pérolas Negras Estamos ansiosos Igual os torcedores Também estamos ansiosos Aqui Para essa transmissão Goni Eu quero saber Uma coisa de você Saraiva Vamos aqui Falar um pouco Das duas equipes O Olaria É uma equipe Tradicional Que disputou A primeira divisão Durante muitos anos No campeonato carioca E tenta se reinventar Tenta ressurgir Das cinzas Enquanto o Pérolas Negras Que está fazendo Uma campanha maravilhosa Nesse ano de 2021 Tanto que foi campeão Da Copa Rio Vai disputar A quarta divisão No campeonato brasileiro E aí Falando de 2022 Dependendo do resultado Desse campeonato carioca O Pérolas Negras Ele vai chegar Para 2022 Com Uma pressão Maior Por estar disputando Brasileirão Com relação A equipe Do Olaria Então Quando você disputa Um nível acima Do campeonato Quando você vai subindo Esses degraus Certamente A pressão Ela aumenta Como você mesmo falou O tanto O Olaria É um clube mais tradicional Um clube mais conhecido Não só Aqui Pelas pessoas Do Rio de Janeiro Mas é um clube Que tem Reconhecimento No cenário Nacional O Pérolas É outro Que está surgindo Agora Que está aparecendo Que vem Mostrando trabalho Que vem mostrando Comprometimento Que vem aparecendo Muito bem Nesse cenário Aqui do Rio de Janeiro Mas mesmo assim Quando você sobe Um degrau a mais A pressão aumenta Quando você está Numa serial Então quando você Está numa Segunda divisão Ou não na terceira Você acaba Demonstrando mais E as pessoas Acabam esperando mais Então acredito Que tanto do Olaria Quanto do Pérolas Que já é uma pressão enorme Você está nesses clubes Você está Representando As suas camisas Você Acaba tendo Um nível De comprometimento maior Nível de pressão maior Até porque O nível Do campeonato Ele aumenta também Os jogos Então tem tudo E isso conta muito E pelo fato de contar muito A pressão vem A pressão aumenta Os jogadores precisam Estar dispostos a isso E acredito que Quando você escolhe Ser jogador de futebol Os jogadores Eles já ficam Um pouco acostumados Com isso Então Nesse exato momento Bom, as equipes Já estão no gravado As equipes do Pérolas Negras ali Pousando para foto Olaria também Ali já fazendo Trabalho de aquecimento Estamos ainda Na espera da escalação Mas em breve vai sair E como no mesmo dia A gente espera um grande jogo Que seja uma grande semifinal Mandando um salve Mensagem da Fátima Pezerra Sensacional, gente Torcedor é uma coisa assim Estupenda, né gente? Sensacional Então é isso, meus amigos Cari Coroa Cari Coroa já já Aqui na rádio Quer dizer Está tendo agora, né? O Cari Coroa No estádio da Rua Bareri O Olaria Com o seu uniforme azul E o Pérolas Negras Com o seu uniforme Todo de branco Já já A bola vai rolar Nesse primeiro tempo Semifinal Da Taça Valtir Amaral Galera E olha Vai ser um jogo Daqueles Vai ser um jogo Que olha Está prometendo Demais 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 E venham conosco Aqui na rádio Antena Esportiva Que vocês vão ficar ligados Em tudo Sobre as nossas Jornadas Antenadas Galera É isso aí Juntos e unidos Do que nunca Muito bem Rapidinho Então vamos fazer o seguinte Arbitragem Saraiva Vamos lá Qual é a arbitragem Quem vai apitar a partida Que vai começar daqui a pouquinho Solta a vinheta do apito Vamos lá Quem apita a partida É o árbitro Elito Marcelo dos Santos Auxiliado por Carlos Áquila Lima da Conceição E também Auxiliado pelo Danilo Oliveira Da Silva E olha agora As escalações saíram Fui compartilhada Agora conosco Gostou de organizar aqui E já Em um minutinho Dois minutinhos No máximo Passo a escalação Tanto de Olaria Quanto de Pérolas Negras Para você Maravilha Maravilha Vamos fazer o seguinte Quando a bola rolar Depois que a bola rolar E quando dá uma paradinha O João Marcelo Saraiva Vai dar as escalações De Olaria E Pérolas Negras Porque a bola vai rolar O Olaria Que defende a meta Do lado esquerdo Das tribunas de imprensa E o Pérolas Negras Que defende a meta Do lado direito Falta a minha câmera Aqui no Youtube E no Facebook Vamos botar A minha webcam Vamos lá Aí galera Vocês estão me vendo aqui Eu Rodrigo Goniado Zugoni Estarei narrando As emoções De Olaria E Pérolas Negras Bom O Olaria O relógio Já já A bola vai rolar Os dois As duas equipes Já ali prontas Muito bem Domina O jogo O jogo é brigado Guilherme O Pérolas Negras Olha a maravilha Ele fez o passe Youtube No youtube.com Barra Antena Esportiva Galera A bola não sai ali Da lateral O que está havendo ali É muita demora Agora sim Agora sim Aposta o bola A favor da equipe Do Olaria O Edson está com a bola Ele espera ali A marcação chegar Para cima dele Mas ele faz o passe Para o Silvano O Silvano ali Entrega o jogo Para o Adilson Adilson Ultrapassa Link de videogramado Fez o passe Afasta a zaga E insiste o Olaria O toque de cabeça Da zaga Do Pérolas Negras Cortando O Olaria Recupera Aposta o bola no meio De campo Recupera bem Ali o Silvano O Silvano tentou Ali o chute É que que isso gente Bateu no rosto Ali do Alexandre Camisa número 10 Rapaz Foi uma bolada Daquela O jogo está parado Saraiva Rapaz Foi aquela bolada Tipo Parecia a luva Do Mike Tyson Indo ao encontro Do rosto Do jogador Do Olaria É e nesse momento Você tem que parar A bola pegou no rosto Pareceu ser muito mais sério Ali aconteceu mesmo O jogador do Olaria Ele já se levantou Camisa número 9 Rafael Uma bolada ali Perigosa No rosto Mas já está de pé A bola vai ser reposta Em jogo Ainda Com a equipe Do Olaria Goni Muito bem O Olaria com mais posses Bola nesse início Do primeiro tempo Com 4 minutos Quase 5 minutos Da primeira etapa O Olaria está mostrando O Pérolas Negras Que vai partir para cima Que não está nem aí Simplesmente Vai chegar com tudo Para cima da equipe Do Pérolas Negras Que é uma das sensações Desse ano de 2021 Do futebol do Rio de Janeiro O Olaria vai tocando a bola Pelo lado esquerdo Com o Vinicius Vinicius traga o jogo Mais na frente Olha que boa Bola pelo lado esquerdo O Olaria vem chegando Cruzamento para a área Toque de cabeça Da zaga Do Marcos André Insiste a equipe Do Olaria Pega a sobra O Bruno Bruno pelo lado esquerdo Fez o cruzamento Para a área Olha a chance Do Wade Sua bola Foi para fora Tentando pelas pontas JM Saraiva O Olaria com 5 minutos Com mais posse de bola Está batendo Na porta do Pérolas Negras E falou Ó Não deixa a porta Abrir Senão vou com tudo Jogando em casa E mostrando logo As credenciais O Olaria chegando bem Principalmente com seu ataque O Bruno E também o Rafael Alexandre aparecendo bem Na armação de jogadas Então com isso Um pouco melhor O Pérolas Negras Parece que começou Um pouco nervoso Não consegue ficar com a bola Não consegue trocar Nem 3 passos consecutivos Então começa um pouco Complicado Para a equipe Do Pérolas Negras Enquanto o Olaria Vai trocando passos E continuando Mantendo a porta de bola Nesses primeiros 5 minutos de jogo Gugoni É meus amigos Já estou falando Que o jogo vai ser bom Estou falando O Olaria já começa De estar o ritmo do jogo E está ó Naquele esquema De pressão De muita Atenção no ataque E por enquanto O Pérolas Negras Claro Está no início Do primeiro tempo O Pérolas Negras Por enquanto Vai se defendendo Como pode O passo errado Aqui A zaga da equipe Do Pérolas Negras Consegue cortar Recorpa Do goleiro Davidson Que dá um chutão Para frente Toque de cabeça Da zaga Do Olaria Paparado de novo O jogo Ele marcou Ele marcou falta O que ele marcou ali Sarava Não entendi nada Não deu para entender Demais Ali no meio de campo Com muita marcação Agora tenta sair O Pérolas Negras E o Pérolas Negras Passa Olha que passe Bonito Mas a zaga Afastou Essa bola Passa Um abraço Essa bola Passa Um abraço Recupera a porta De bola Equipe do Pérolas Negras Quase escorregou Meu nobre Vitão Vitão lateral esquerdo Equipe do Pérolas Negras Jogando com a camisa Número 16 Bola vem para a zaga Aqui Mas saiu errado E o Olaria Não consegue pegar Ali o rebote Mas uma troca de passe Ali estranha Do zagueiro Camisa número 3 O Carlão Tentando Acionar O lateral direito Da equipe do Pérolas Negras É o Pedro Paulo da Silva Barbosa Mas ele Aqui pelo que eu estou vendo O papel da escalação É conhecido como Foguete Então tá bom Vou botar um parentezinho Aqui no meu Caderninho de Anotações Aqui Foguete Pedro Paulo Foguete Olha o passe Pelo lado esquerdo O Pérolas Negras Tentando 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 Sai da pressão Agora a bola Dividida no meio Ali O Olaria Recupera a porta de bola Com o Jefferson Jefferson conhecido Como o Baré também Dá um chutão Ao camisa 3 Adilson pra frente Só que aí Saiu com o bolo E tudo ali E a equipe não O Olaria que o fez Tentou o domínio Mas não conseguiu Então é posse de bola A favor da equipe Do Pérolas Negras Foi uma irregularidade No meio de campo Pérolas Negras Vai tentando Tentando Mas olha como Marcou a equipe do Olaria Aí tem que recuar Toda a jogada Aqui para o Zagueiro Camisa 4 Magrão Faz o passe ali Para o Vitão Vitão para o Magrão Magrão ali Pro lado esquerdo Para o Vitão Novamente ali O passe Pelo meio A zaga corta Pérolas Negras Com o toque de cabeça ali Ah domínio Bonito ali O Carlão Carlão entrega Ali pro lado direito Pedala Pra cima da marcação O camisa 8 Joel Faz o lançamento Muito forte Muito forte Pelo lado direito ali É posse de bola A favor da equipe Do Olaria E você Continuem Conectados Aqui conosco Pela rádio Antena Esportiva Galera se inscreva No nosso canal Que vocês vão ficar ligados Ligadões Aqui Nas nossas Jornadas Antenadas Aproveita também O joinha Para fortalecer Esse vídeo Sempre o joinha Que vocês Vão ficar Mais ligadões Aqui na rádio Antena Esportiva E o joinha É de graça Vocês não vão pagar Nada pelo joinha Gente Não custa nada Beleza Portanto Vamos que vamos Pela rádio Antena Esportiva O jogo está parado Aqui Vai para a bola O Josimar Posso de bola A favor do Péu Lá de Negra Mas vai deixar Ali para o Pedro Paulo Conhecido como Foguete O lateral Direito Também ao vivo No Facebook Facebook Rádio A.E. Esportes Vocês podem ficar Ligados em tudo Sobre as nossas Jornadas Antenadas Também no Facebook Rádio A.E. Esportes É só nos seguir Lá Soltar o joinha Também Que aí vocês Ficam mais ligados Quando eu escolho Olha a bola Em profundidade Ali para o Camisa Número 30 O Meia Atacante Davi Mas não consegue Ali o O domínio O Olaria Tendo Passa Eu estou vendo O Gramato Está irregular Da rua Bariri Então está difícil A bola Parar Está quicando Demais A bola Olha lá O passe Ali para o Meio Epa Uma falta Ali O hábito Vai parar Não O hábito Poderia parar Porque houve A falta Em Saraje O lateral Direito Do Péu O Tem que jogar A bola Para fora Para atendimento Mas a falta Foi clara Uma falta Muito clara Pode ser que Todos os jogadores Ali do Pérolas Negras Praticamente Indo De encontro Ao Elito Marcelo dos Santos Que é o hábito Da partida Foi uma falta Não marcada O jogador do Pérolas Negras Jogou essa bola Para fora Foi uma falta Muito clara Ali no meio Então Poderia ser Um lance Perigoso Não sei se ele chegou A marcar a falta Depois Ou se a falta De bola Vai ficar com Pérolas Negras Mesmo Sendo que foi Muito clara E bem Na frente do ar Ele não marcou Acorda Árbitro Epa Cadê o meu caderno Aqui gente Muito bem Acorda seu árbitro Senão vai ficar feia A coisa para você Muito bem Agora a tomada Aqui da torcida Do Olaria Que a gente está Vindo aqui Atrás do gol Do lado esquerdo Onde defende O goleirão Da equipe Do Olaria O camisa Número 1 Guilherme Então é posse de bola A favor do Pérolas Negras Vai ser cobrado O lateral São nesse momento 15 horas e 14 minutos No Rio de Janeiro Antenados no tempo E no placar 11 minutos do primeiro tempo Sonhos e emoções Da série B1 Do campeonato carioca Semifinal Da taça Valdir Amaral Na rua Bariri Bariri E o placar O que está dizendo Olaria Zero Pernas negras Também zero Antena esportiva Conectando suas emoções Along Along Serviços de contabilidade Para quem busca Autonomia Segurança E praticidade Para tocar A sua empresa Saiba mais No site Grupo Along Muito bem A bola A bola Quando vai em campo Engraçado A bola vai para campo O jogador tira Mais no lateral O jogo está Muito tempo parado Às vezes para o jogo De uma forma Assim Sabe Bom O lançamento Muito forte Procurando ataque Do Pérolas Negras Ficou fácil Para o goleiro Guilherme Os primeiros 5 minutos Até começou Assim Vamos dizer assim Nessa live Com o Olaria Com mais força de bola Mas depois O ritmo Deu aquela queda Monstruosa O gramado está irregular Bola saindo demais Para a linha lateral Assim O jogo não anda Já já você fala Porque vem a equipe Do Olaria O passe era Para o Silvano Pelo Jefferson A interceptação Foi incrível Ali do Pérolas Negras No meio E agora vem ali Nossa senhora Só que foi na bola Foi na bola Tendo o Rafael Ali o domínio Para jogar a bola Para frente Para a corrida Mas não consegue Posse de bola A favor da equipe Do Olaria Melhor dizendo O Vitão Que fez o corte Para a linha lateral Lateral cobrado Quem domina é Rafael Não conseguiu domínio Mas a bola é sobra Para o Edson O Edson olhou Para o lado esquerdo Fez o cruzamento Toque de cabeça Bota a bola Vai para fora Esquisito Agora O jogo do Olaria Se Jogou ali Para tocar de cabeça Para a área Mas acabou Fazendo o movimento Contrário E foi para a linha De fundo Tiro de meta Para o Péu Então Saraiva O jogo com 5 minutos Começou até Com pressão do Olaria Mas aí As duas equipes Começaram a errar Passes O jogo no mal anda Enfim Olha o Olaria Chegando Parou 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 O passe Profundidade Do Rafael Para o Silvano Foi tudo Mas o árbitro Marcou irregularidade Com você Saraiva É agora Nos primeiros 5 minutos O Olaria Fez aquela pressão Inicial Encerrando o Péu E o Lasnegras Conseguiu Ficar em cima Não deixando o Péu E o Lasnegras Jogar Parece que o Péu Não trocou Nem 3, 4 passos Consecutivos Nesse início do jogo Sendo que agora Após os 7, 8 minutos O jogo já Deu uma equilibrada Mesmo com o Olaria Com mais passe de bola Um pouco mais em cima Até pelo fato De estar jogando em casa O jogo fica Um pouco mais parelho Como você mesmo falou O campo Ele não está em boas posições A bola está quicando muito Não consegue Rolar da perfeita forma E isso prejudica O andamento do jogo Prejudica Os jogadores Não conseguem Até mesmo a troca de passes Fica um jogo Com mais chutões Com lançamentos Para cima dos atacantes E por aí vai Por conta disso Acaba ficando um jogo Um pouco mais feio A equipe do Olaria Vem tomando As principais As suíduos objetivos O Jefferson O Atlético do Olaria Avança demais Ataca demais também Tanto o Camisa 9 O Rafael E o Camisa 11 Bruno Se movimentam Bastante na frente Isso acaba Dando um sufoco Ali na zaga Do Pérolas Negras Que tem o Carlão E o Magrão Então fica o jogo Um pouco mais trocado O meio do Pérolas Negras Ainda não apareceu Errando muito passe Nessa saída de bola Para o ataque Posse de bola E com o Olaria E o jogo melhor Também da equipe Do Pérolas Negras Tentando pegar a sobra Ali pelo lado direito É lateral A favor da equipe Do Olaria Isso que está acontecendo Muito chutão Para frente Não consegue fazer O domínio O jogador De ambas as equipes E acaba O jogo parado Por arremesso lateral Mas o Olaria Tenta botar a bola No chão Aqui com a Dilson Dá um chutão Para frente Para ninguém Afasta mal Aqui o Vitão O Olaria Pega a sobra Com o Silvano Faz o cruzamento Para Ajetou no peito Tentou Caiu Afasta a zaga Da equipe Do Pérolas Negras Na verdade Tentou meio que Um voleio Ali O camisa 10 Alexandre Saraiva Seria uma jogada Olha o Olaria Olha o Olaria Chegando Afasta de novo O Pérolas Negras O Pérolas Negras Pega O rebote E agora Tenta partir para o ataque Já já Saraiva fala Pelo lado direito Aqui do seu Ataque Tenta botar a bola No chão A equipe de branco Do Pérolas Negras Foguete Domina Fez o cruzamento Afasta De Rodrigo Afasta Para onde Da gente estava Apontada Lateral Ao favor da equipe De branco Saraiva Olha seria uma jogada De efeito Ali do camisa 10 Alexandre Ele tentou fazer o voleio Tentou fazer uma jogada Ali Mais complicada Acabou errando Ali Mas uma jogada Seria linda E aparecendo Na camisa 10 do Olaria Vem aparecendo aos poucos Da vez dentro da área Quase aproveitou a chance Quase abriu o placar Também Para o Olaria O Pérolas Negras Tenta agora Jogada pelo lado direito Mas está parado o jogo Porque impedimento Foi marcado Quem está chegando junto aqui É Dori Edson Vamos Pérola Negra Torcendo para a equipe De branco Nessa semifinal Da Taça Valdir Amaral É a primeira semifinal Da Taça Valdir Amaral A segunda Galera Vai acontecer Amanhã Amanhã Três horas da tarde Domingão Entre o 7 de abril E o Serra Macaense Beleza Pérola Negra Tenta chegar Pelo lado direito Passe em profundidade Marcação ali Dura Em cima do Do Carioca 23 O cruzamento Agora conseguiu Deu a puxada Só que vai nas mãos Do goleirão Jefferson Tentou Pérola Negra Fazer a mesma jogada Do que o Alexandre Fez na jogada anterior Do Olaria Em Saras É o Pérola Negra Chegando um pouquinho mais Dessa vez foi lá Pelo lado direito Matheus Carioca Apareceu lá Tentou fazer uma jogada De efeito Depois Um cruzamento na área Mas ficou fácil Ali para o Guilherme Boa defesa Bem postada Colocou a bola no chão Já saiu jogando Para a equipe do Olaria O Olaria sai jogando Só que tem muita dificuldade Saia agora sim O Rodrigo conseguiu Botar a bola Na liga redondinha Para o Vinícius Vai avançando o Vinícius Entrega o jogo Para o Wallace O Wallace domina Pisa na bola Não tem com o que jogar Joga um pouco mais atrás Para o Edson O Edson no círculo central De pé direito Abre o jogo aqui Para o Jefferson Baré Conhecido como Baré Ele faz o passe aqui Para o Rafael Camisa 9 Carou a marcação Leva para a esquerda Cruzamento Bate nas costas do adversário Insiste o Olaria Próprio Rafael De pé direito Ele faz o passe A meia altura Recebeu O bonito de calcanhar Rafael parou Ué Mas o que o árbitro O bandeirinha marcou Sarai Eu pensei que tinha marcado impedimento Mas Ele levantou a bandeira Como se estivesse marcando Uma falta de ataque É isso? Exatamente O impedimento não tinha Na jogada Até porque Tanto o Alexandre Quanto o Jefferson Chegaram de trás Sendo que ele marcou Uma falta ali Assinalando que o Jefferson Pelo sinal que deu para ver Aqui Que o auxiliar Fez Usou o cotovelo Ali em cima do jogador Do Pérolas Negras A falta Foi marcada Mas teria uma jogada O Alexandre Estava sozinho Poderia tocar Ou chutar para o gol Chance claríssima Agora A do Olaria Sendo que foi Anulada pelo Auxiliar Carlos Aquila Lima Da Conceição Deu a falta Ali do Jefferson Em cima Do Pedro Paulo Muito bem O Olaria Tem um jogador Caído Que é o Wallace Camisa 7 Do ciclo central E o árbitro Deu cartão amarelo Mas eu não consegui Identificar quem foi Que tomou esse cartão amarelo Da equipe do Pérolas Negras Acho que foi um dos zagueiros O Carlão Ou o Magrão Não tenho certeza Daqui a pouco O Saraiva Vai confirmar Porque eu vi o árbitro Puxar o cartão Só que A câmera não pegou Qual foi o jogador Que tomou o cartão Muito bem Quase 20 minutos Do primeiro tempo Você conectado Na Rádio Antônio Esportiva Se inscreva no nosso canal Que vocês vão ficar ligados Em tudo sobre as nossas jornadas Antenadas Galera Como a Série B1 Do Campeonato Carioca A Superliga Feminina de Vôlei O Novo Basquete Brasil Há atrações sensacionais Na Rádio Antônio Esportiva O Olaria Tento Passe aqui pelo lado direito Para o Rafael Como ele gosta Encarou a marcação Vai pelo lado direito Foi a linha de fundo Que bonito O drible Leva para a esquerda Fez o cruzamento A zaga corta Meio esquisito Mas insiste aqui A equipe do Olaria Olha o chute E espalva o goleiro Olha a salva do Rafael Para fora Mas o Rafael Estava impedido O goleirão De Everson Meu caro O Saraiva Fez uma grande defesa No rebote O Rafael estava impedido E mandou para fora Rapaz Que jogada do Olaria Mais uma vez O camisa 9 O Rafael aparecendo Muito bem Aqui pelo seu lado direito Fazendo um grande jogo Sendo o principal Homem O princípio do Olaria Aqui nesses primeiros 20 minutos Fez jogado o cruzamento Ali A bola sobrou Na pequena área Na grande área Fora da área O Silvano Que arriscou de perna direita O Santos Goleirão Do Pérolas Negras Que é o Deverson Também O Santos Como é mais conhecido Fez uma grande defesa A bola sobrou Ali para o Rafael Que não conseguiu pegar Bem na bola direita Jogou pela rede Do lado de fora O Olaria chegando E chegando bem Nesses minutos agora Muito bem O Olaria pisa na bola Com o Rafael Ele fez o passe Errou Sobe de bola Da equipe do Pérolas Negra Conseguiu o giro O Pérolas Negra Vem com perigo Por ali com o Andinho O Andinho abre o jogo Pela direita Errou o domínio O Pérolas Negra Recupera a porta de bola Com o Foguete Foguete dá um chutão Para frente Toque de cabeça Aqui do Rodrigo Caiu ali O adversário Não ouvi nada De acordo com a arbitragem O Olaria vai Tentando novamente Chegar para o ataque Caiu Nada 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 Marcar Andinho A favor do Pérolas Negra Tentou o passe Basta na zaga E é Lateral A favor da equipe Do Pérolas Negras São nesse momento 15 horas e 25 minutos No Rio de Janeiro Antenados no tempo E no placar 21 minutos 21 minutos Do primeiro tempo São as emoções Da série B1 Semifinal Do segundo turno O campeonato carioca Da terceira divisão Na rua Bariri O placar O que está dizendo Olaria Zero Pérolas Negras Também zero Rodrigo Goliades Mais um outro Zunês do Kenuka Pela rádio Antena esportiva E lá vem o Pérolas Negra Boa jogada Pelo lado direito Cruzamento para a área Rafael ajudando A zaga Cortou Insiste A equipe do Pérolas Negras O Vitão fez o cruzamento Saiu O goleiro Guilherme Segurou firme Foto sem nenhum tipo De problema E dá um chutão Para frente Procurando o ataque Da equipe Do Rolaria Toque de cabeça Da zaga Cortando O Pérolas Negras De novo Com a posse de bola Ali Só que a bola Não para no chão Aí tem que ficar No alto Jogadores tentando Esse artifício ali Para tentar botar a bola Pelo alto Porque o gramado Está meio ruimzinho E o Pérolas Negra Toca a bola ali Meio complicado Ali Mas conseguiu sair Agora sim Saiu De boa Da encrenha Que tinha por ali Pelo lado esquerdo Davi Camisa número 30 Ginga de um lado Ginga de outro Não consegue dominar Até que recua Ali mais atrás Procurando a zaga Joel Joel Para o Vitão Novamente Joel Ele tenta o passo Agora sim Para o Davi Que tenta Vai se apresentando Ali no meio de campo Ele cai pela esquerda Cai pelo meio Ele faz o passo Agora para o Figueired Faz o cruzamento Tá de cabeça Para fora A chance mais clara Do jogo Do Pérolas Negras Cruzamento perfeito Sarav E o toque de cabeça Para fora Goni Que jogada Do Pérolas Negras Pode ver que estava Numa encrenca No meio de campo Conseguiu Tocar a bola Conseguiu sair Foi da esquerda Para a direita Depois voltou Para a esquerda E no final O Davi Apareceu no meio de campo Camisa 30 Conseguiu virar o jogo No foguete Que fez um ótimo cruzamento O camisa 23 Mateus Carioca Sozinho Na grande área Quando tentou Cabecei Cabecei Para fora Grande chance Do Pérolas Negras Sozinho Perdeu O gol Mas está chegando Aos poucos Se o Olaria Der mole O Pérolas Negras Que tem um time Muito qualificado Vai chegando também Assustando Dentro aqui Do seu estádio É meus amigos O jogo é aberto O lançamento Para o Davi Muito forte Ele fala O sinal positivo Porque a ideia Foi boa Mas a execução Foi ruim Lateral A favor Da equipe Do Olaria E a rádio Internacional Esportiva Na série B1 Conectando Suas emoções Graziele Arte e Design Arte que a sua empresa Precisa Entre em contato Faça um orçamento Sem compromisso Através de WhatsApp 219-7460-2406 O Olaria Vai tocando a bola Vai tocando a bola Com seus zagueiros Adilson Quer dizer Rodrigo Adilson Adilson Faz o passe Profundidade Para o Rafael Carril Para o baixo Tiraram o doce dele Foi o Vitão Lateral esquerdo E a falta Falta de ataque Do Rafael Camisa número 9 E o torcedor Que eu estou vendo ali Na arquibancada Está reclamando Ali Está atrás da grade Estou vendo aqui São dois torcedores ali Que estavam reclamando Dessa marcação Da falta Pérolas A equipe do Rezende Pérolas Negra Com a posse de bola Passa da direita Ali Atravessou a jogar Bola ali Meio estranho Ali Quem está na bola É o Magrão Aí tem que se virar Porque está em cima dele O atacante Da equipe do Olaria Que é o Alexandre E é lateral Porque o Magrão Conseguiu jogar a bola No corpo do adversário E ganhou o arremesso Lateral A equipe de Rezende Lembrando meus amigos Youtube.com Bairro Tênis Esportivo Estamos com uma enquete Lá Quem vai para a final Do segundo turno Olaria O Pérolas Negras Votem à vontade Que ao final do jogo A gente vai encerrar a enquete E divulgar o resultado Não esqueça também Vocês que estão Aqui votando Senta o dedo No joinha No youtube.com Bairro Tênis Esportivo Na nossa transmissão O joinha de vocês É muito importante É muito importante Estamos aqui com Quanto joinha Bateu O cara discutindo ali Mas está tudo bem Isso mesmo O Pérolas Negras Com o Christian Do Carioca Com a perna esquerda Chutão Bolaria tentando assustar O Pérolas Negras Antenados no tempo e no placar 30 minutos do primeiro tempo São as emoções Do segundo turno Semifinal Do Carioca Série B1 Terceirona Do Carioca Rua Bariri O placar O que está dizendo Olaria Zero Pérolas Negras E binzeiro Antena Esportiva Conectando suas emoções Bola Carioca Um programa 100% Dedicado ao futebol Do Rio de Janeiro Aqui os clubes grandes E de menor investimento São tratados da mesma forma Programa Bola Carioca Todas as sextas Às 7 da noite No Youtube E no aplicativo Da Rádio Antena Esportiva Olaria Com a posse de bola Por ali Com a Dilson Ele faz o passe Ele em profundidade Para o meio de campo Conseguiu ali O passe errado Procurando ali O Jefferson Baré Pelo lado direito Saiu do gol O goleirão Davidson Santos Pode falar Saraiva Enquanto estávamos No anúncio Aqui da nossa Rádio Antena Esportiva Tem um lance Ali lindo De se ver O Jefferson Apelou o Davi De uma forma O Davi veio com fome O Jefferson foi E deu um chapéu Muito lindo Depois ainda Sofreu a falta Lance muito bonito Da equipe Do Olaria E agora A porta de bola Estar com a equipe Do Pérolas Negras Um comentário Rapidamente O Christian Camisa número 21 Do Pérolas Negras É o primeiro Que aparece Ele pode ver Que todas as jogadas Da equipe do Pérolas Vencendo Pelo esse lado De esquerda De ataque Quando é lá Para o lado direito É com a descida Do foguete O foguete Aparecendo muito Mas sendo que o Christian Que costuma jogar Para aquele lado direito De ataque Do Pérolas Não está aparecendo Tanto Então por isso Fica aqui resumido E acaba Fica resumido Sistema de ataque Por esse lado esquerdo Sobrecarregando O Davi O Matheus Carioca Também cai por esse Lado esquerdo Aqui Enquanto O camisa número 10 Do Andim Fica ali como se fosse Um centroavante Christian precisa aparecer Um pouco mais no jogo E também pelo lado do Olaria O Rafael Pelo esse lado direito Acaba ficando sobrecarregado Também Tanto o Matheus Carioca Quanto agora o Rafael Acabam ficando sobrecarregados Já que o Bruno E também o Alexandre Não aparecem tanto Para jogar Pelo fato de eles não Aparecerem tanto Todas as jogadas Ficam sendo por esse lado Direito E o Rafael Que está sendo muito bem Marcado Pelo camisa 16 O Vitão O jogador do Olaria Está caído ali Já está sendo Atendido Acho que é o Jefferson Que está sendo atendido ali Vou confirmar aqui Depois Tiro de meta A favor da equipe Ele mesmo Ele mesmo Muito bem Tiro de meta A favor da equipe Do Olaria Lembrando sempre Meus amigos Se inscrevam No nosso canal No youtube.com Antena esportiva Que vocês vão ficar ligados Muito ligados Com as nossas jornadas Antenadas Superliga Feminina de Vôlei Novo Basquete Brasil Carioca Série B1 Olha quanta coisa bacana Nesse ano de 2021 Meus amigos E claro que vamos juntos Mas juntos Mas juntos e unidos Para 2022 Com muita coisa bacana Aqui na rádio Antena esportiva Davi Bonita Jogado Davi Do Pérolas Negras Partiu velocidade Bola e profundidade Não conseguiu O domínio Do domínio E afasta O Paulo O Paulo Conhecido como Foguete Toma a distância Jogou na área Nomeou na pequena área Toque de cabeça Nas mãos Do goleiro Guilherme Sem nenhum tipo de problema Opa Tá parado o jogo Porque houve um choque de cabeça Ali Saraiva Exatamente O camisa 20 Ali O Josimar De um jogo de cabeça Ali com o zagueiro O Adilson Do Olaria Ficam os dois ali no chão A equipe médica Tanto do Olaria Quanto do Pérolas Negras Entrando Então A gente sabe Que quando tem um choque De cabeça Assim O jogo tem que ser paralisado Até os jogadores Saem bem E recuperados É O Dolaria Não tá se mexendo Não né Quer dizer Não tá se mexendo Até pra não Provocar Nenhuma dor Mais forte Aquele movimento Mais brusco Aquela coisa toda Tá de Tá caído De barriga De pra cima Olhando aqui Não parece ser algo grave Tanto do Olaria Quanto do Pérolas Negras Estão recebendo Atendimento médio Quando é algo grave Os próprios jogadores Já chamam desesperado É A equipe médica Sendo que tá ali Passando Atendido Agora o jogador Do Pérolas Negras Do Josimar Já está de pé O camisa número 3 O Adilson Ali do Olaria Está recebendo Atendimento também Mas parece que está Tudo bem Com os jogadores Eu acho que um dia Vai nascer no futebol Meu caro Saraiva Um equipamento Pra proteger a cabeça Se na Fórmula 1 Inventar um ralo Pra proteger a cabeça Do piloto Futuramente O futebol Vão inventar um ralo Vão inventar alguma coisa Para preservar a saúde Do atleta Futebol Então fica igual Não pode fazer gol de mão E futuramente Não vai fazer gol de cabeça É um negócio esquisito Eu hein Daqui a pouco Não concordo muito com isso não Acho que poderia inventar Uma coisa mais prática Muito bem Eu também não concordo não Cada coisa que a gente vê Ai meu Deus do céu Olha a jogada Do Pérolas Negras E não quer saber O Rodrigo Dá o judô pra frente Não adiantou muito não Porque o Pérolas Negras Vem pro ataque Mas vai sair linha de fundo Escanteio a favor Da equipe de branco Do Pérolas Negras Olha a gente pode dizer Que o Pérolas Negras Nesse primeiro tempo Tá melhor hein O Olariz Teve melhor nos primeiros Vamos lá Dez minutos depois Parou um pouco no jogo Escanteio cobrado Na rede Por cima do gol Houve um tapa Ou não De acordo com o arbitragem Não houve tapa Do goleiro Guilherme Mas quase um gol Olímpico Saraiva Rapaz Seria um gol Muito bonito Que boas jogadas Até agora Se pegasse o primeiro tempo Colocar os melhores momentos Desse primeiro tempo Tivemos ótimas jogadas E agora quase um gol Olímpico Primeiro começou Com uma jogada Do Christian Pelo lado direito O Rodrigo cortou mal A bola foi para o escanteio Depois do jogador O Christian Bateu no escanteio Tentou surpreender O goleiro ali Tentou surpreender O Guilherme Uma jogadaça ali Quase Ali fico na dúvida Mesmo se bateu Ou não no goleiro O goleiro Rafael fez a cobrança De lateral A favor da equipe Do Olari Entregando para o Alexandre Giga de um lado Giga de outro Fica difícil Entrega o jogo ali No meio de campo Procurando o camisa Número 5 O Edson O Edson Mais atrás Para o Rodrigo Rodrigo domina De pé direito Fez o passo Para o Vinícius O Vinícius Lateral esquerdo Encarou a marcação Conseguiu sair Parcialmente Houve ali uma falta Mas ele cai Manda seguir Na verdade Ele que se levantou Foi com tudo Wallace Recebe Faz o passe Desvio no meio do caminho Lateral favor da equipe Do Olari Pelo lado esquerdo O Olari Tenta sair da pressão Quem domina agora É o Seth Wallace Wallace mais atrás Procurando o Rodrigo Rodrigo entregando o jogo Para o Edson O Edson voltou com Uma touca em Saraiva É Colocou uma touca ali Após o último choque Com o Josimar Então voltou Com aquela famosa Toca de natação Ali o Edson Um comentário do jogo É um jogo muito truncado Também Com tantas criações Tanto do Olari Contra o Pérolas Negras Mas isso também Acaba por conta De ser uma semifinal As duas equipes Querem vencer Mas também Estão se estudando E precisam ali Preservar o jogo Porque os dois Querem ir para uma final E também O Pérolas Negras Já classificados Já classificados Para a final Porque você está No primeiro turno As equipes querem jogar Querem jogar Na semifinal Para o Edson Também quer ganhar Na segundo turno Então por conta Disso mesmo É normal A gente ver isso Em uma final Tipos Liga Libertadores Então por conta Disso na semifinal Não seria diferente Mas apesar de tudo Jogo muito bom Todas as condições Do gramado De semifinal E tudo mais O jogo até agora Muito bom Mas também muito truncado Por conta disso Meu Deus Escorregou O jogador As negras O foguete O Olaria Pega Sobre O chute Para fora O chute Do Vinicius Tu viu Saraiva Rapaz Ele estava com Domino de bola Foi o foguete Simplesmente Escorregou Perdeu Perdeu Passa O passe ali No lado direito Falta Claro Empurrou ali O adversário Falta A favor Da equipe Do Pérolas Negras Quinze horas E quarenta e três Minutos No Rio de Janeiro Antenados No Tempino No Tempino Placar Quarenta minutos Do primeiro tempo Essas emoções Da série B1 Semifinal Taça Valdir Amaral Na rua Bariri O placar O que está dizendo? Olaria Zero Perlas Negras Também zero Rodrigo Gloriades Mais juntos Unidos Do que nunca Pela rádio Antena Esportiva E o Pérolas Negras Tem uma falta A seu favor Pelo lado direito Vai chover Bola na área Da equipe Do Olaria Autoriza o hábito Começa de falta Pelo alto Na área Sobe a zaga Do Olaria De cabeça Manda para o escanteio Pérolas Negras Vai colocando Pressão Para cima Da equipe Do Olaria Escanteio Ali pelo lado direito No início do jogo O Olaria Começou até melhor Mas o Pérolas Negras Equilibrou E depois Começou A Estar à frente Em termos de Não no placar Mas em termos de atuação Cruzamento para a área Passa para todo mundo Autoriza de cabeça Na trave Olha só Abra Gol É do Pérolas É do Pérolas Negras Aos 41 minutos Do primeiro tempo A cobrança de escanteio Foi muito boa Houve o toque de cabeça Se não me engano Do Carlão Bateu na trave No travessão E ficou O Christian No rebote Sozinho Com o gol vazio Não perdeu E abriu o placar Na rua Bariri Pérolas Negras Um Olaria Zero Antena Esportiva Saraiva Eu estava falando Antes da cobrança de escanteio Olaria começou melhor O Pérolas Simplesmente Equilibrou o jogo E aí começou a ficar melhor Na partida É agora Os primeiros 15 minutos Foram dolaria Depois A partida Deu uma acalmada Deu uma esfriada Depois No final da partida Desse primeiro tempo O Pérolas Negras Vem jogando muito bem Então as principais Ataques Agora não foi diferente Esse campeão Pelo lado direito Mais uma vez Cobrado Foi muito perigo Teve um toque Uma raspada No primeiro pau A defesa dolaria Dormiu Não cortou O Carlão Primeiro cabeceou Sozinho A bola bateu No travessão E voltou Para o Christian Muito bem posicionado Mais uma vez A defesa dolaria Dormiu Totalmente Nesse lance Apenas com a perna direita Colocou a bola Para dentro E abriu o placar Pérolas Negras 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Agora muito bem E vai para a final O Pérolas Negras Perdão Dolaria Fez a falta Falta muito bem marcada Corte bola Para o Pérolas Negras E agora Teve aquele cartão No início do jogo Que eu fiquei de confirmar Foi mesmo Para o camisa Número 3 Carlão Camisa 3 Carlão Do Pérolas Negras Está amarelado Foi o primeiro amarelado Do jogo Ali com uns 3 minutos De partida Camisa número 3 Carlão Amarelado E o camisa 7 E pelo lado dolaria O Wallace Também amarelado Cruzamento para a área Da equipe do área Toca de cabeça Fraquinho 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 Ficou fácil Para o goleiro Guilherme Que segurou Firme E forte Agora a bola Vai para o lado esquerdo Aqui Procurando o Vinícius Vai avançando Vai avançando Vai avançando Entrega o jogo Ali para o Silvano Silvano mais atrás Para o Rodrigo Rodrigo de pé direito Fez o passo Para o camisa 5 O Edson O Edson Ele olha para frente Ameaça o lançar Mas ele faz o passo Por baixo Ali procurando O camisa 10 O Alexandre Fez o passo Ali pelo lado direito Procurando O Rafael Conseguiu Pérolas Negras Conseguiu ali O domínio de bola Quem domina Matheus Carioca E bola bola Rola bola Mais atrás Agora quem domina Joel Joel para o lado direito Boa bola Para o Fuguete Fuguete encarando A barcação Fica difícil Mas agora ele faz o passo Ali pelo lado direito Continua com o Amandinho Andinho Andinho entregando Para o Fuguete Fuguete mais atrás Recurou essa bola Procurando o zagueiro Carlão Carlão para o Magrão O Pérolas Negras Vai tocando a bola Vai tentando Obter maior Passa de bola Com o Vitão O Vitão tenta um dream bonito Mas foi desarmado Por baixo E ganha a lateral A favor da equipe De branco Do Pérolas Negras Vitão na bola Você é conectado Pela rádio Antena Esportiva Youtube.com Antena Esportiva Facebook Rádio AESports Pérolas Negras Tem que domina Boa jogada Que falta Ih não Magou falta não Ê Agora vai dar Deu nele Agora lá Olha lá Não houve falta O 22 Quem estava na jogada Por ali Meu caro Saraiva O que houve ali Mas não A gente Tinha uns 5 bonecos Na jogada Mas era o Batista Carioca Pelo lado Pérolas Negras O camisa Número 2 O Jefferson Pou do lado Do Olaria Depois o Matheus Foi reclamando De um empurrão Ali Porque foi querer Ficar na frente Da bola Jogadores de reserva Do Pérolas Negras Fui bem em frente Ao pouco de reserva Do Pérolas Negras Levantaram Ficou reclamando Mas apenas Falta marcada Para o Olaria Nenhum cartão amarelo Aplicado Está tudo bem Para os jogadores Lembra de ser Em sinal mesmo Pode Foguete avançando A favor da equipe Do Pérolas Negras Perdeu a jogada Indo escorregou Segunda vez Que o Foguete Escorrega Mas depois Que ele perdeu A bola O passo Aqui pelo lado Do direito Do Olaria Muito forte Vitão Protegeu Protegeu E ganhou O arremesso Lateral A equipe Do Pérolas Negras Nem sei Quanto tempo De acréscimo O hábito Deu Nem precisa Falar Porque O hábito Ele resolveu Fazer o seguinte Resolveu Encerrar Agora o primeiro Tempo Olaria Zero Pernas Negras Um Começando O nosso intervalo Antenado No youtube.com Antenha Esportiva Facebook Rádio Aé Esporte Aplicativo Rádio Antenha Esportiva Vamos agora Para os trabalhos Repotados com ele João Marcelo Saraiva Passo a bola Para você De peito Vamos lá Apagônia No momento Que eu iria Falar Te perguntar Até mesmo Ali Sobre os acréscimos Porque Como já sabem Estamos em regime Home office Não conseguimos Estar no estádio Às vezes ainda Estamos indo Aos poucos Então por conta Disso não deu Para ver Aqui a plaquinha Que foi levantada Ali Quanto minutos Tinha sido dado Mas pelo visto Parece que foram Dois, três minutos Ali Porque não mostrou Em vídeo O batalho do Santos Deu E terminou o jogo Às 47 e meio No momento Que os jogadores Já saíram Os jogadores Do Pérolas Negras Conversando Com a arbitragem Não dá para entender O porquê Mas os sete Seis jogadores Do Pérolas Negras Se reunindo Conversando Reclamando Bastante Com a arbitragem Parece que está Estão falando Até um princípio De confusão Não estou conseguindo Entender o motivo Disso Não sei se foi No lance Do Matheus Carioca Depois Os jogadores De reservas Também indo Ali Tendo um empurro Empurra Bastante A arbitragem No meio Campo Sendo protegida Pelos seguranças E o Pérolas Negras Está vencendo Por conta disso Vou tentar apurar Procurar saber O que aconteceu Por conta desse Motivo Desse início De confusão Entre o olaria Entre os jogadores Do Pérolas Negras E também A arbitragem Até o momento 1x0 Pérolas Negras Gol do camisa Número 21 Christian Após um escanteio Muito bem cobrado Pela equipe Do Pérolas Negras E agora Passando rapidamente O banco de reservas Tanto do olaria Contra o Pérolas Negras Começando pelo time da casa Começando pelo azulão Da bareri E o técnico Palinha Ele tem à disposição Camisa 12 Everson 13 Paulo 14 Anderson 15 O Everson 16 Flávio 17 Darlan 18 Emerson 19 Ângelo 20 Darlan 21 Ian E o camisa Número 22 Caio Caso o técnico Palinha Queira fazer alguma Alteração Para esse segundo tempo Essas são as opções Que ele tem Em seu banco de reservas Agora Pelo lado do Pérolas O técnico Gilmar Estevan Tem à disposição 12 Eduardo 13 Sante 17 Gabriel 18 Volta 29 O Ronaldo O número 14 Leonardo 7 Pietro 15 César Número 9 Luan E olha O número 11 Que tem um nome Um pouco diferente Não sei se você está com as escalações Estinfli Garrincha E é o Garrincha Com S Não é o Garrincha Com C não Estinfli Garrincha É o camisa Número 11 Do Pérolas Negras Então o técnico Gilmar Quer fazer alguma alteração Ele tem essas opções Deu meu banco de reservas Não sei também Para a transmissão Aqui agora Tem cair O jeito que não conseguiu Vê um pouco mais Do que aconteceu Na confusão Mas vou tentar Apurar Para tentar te passar E também passar Para todos nós Ouvintes antenados Aqui acompanhando conosco Essa partidaça Entre Pérolas Negras E o Laia E agora Após as reportagens De campo Eu vou devolvo para ele Aqui na rua Com muita categoria E emoção E olha Eu devolvo De metra Para ele Mais um cracaço Da equipe Show de bola Rodrigo Boleades Maravilha J.M. Saraiva Dominando essa bola Com muito estilo Vindo de você Cracaço Da Rádio Antônio Esportiva Garrincha com S Ainda por cima Que eu estou vendo Aqui Na relação Do banco de reservas Da equipe Do Pérolas Negras Stinf Garrincha Garrincha com S Rapaz É diferente Gente Vamos fazer o seguinte Vamos para o intervalo Beber aquela água Refrescar a garganta E na volta A gente Vai conversar O que aconteceu De bom De ruim Nesse primeiro tempo De até que Olaria 0 Pérolas Negras 1 Antônio Esportiva Conectando suas emoções Estamos apresentando Jornada Antenada Lotecando Lotecando O único programa de rádio Que analisa os jogos Dos concursos Da Loteca Não perca Todas as quintas Às 7 da noite No Youtube E no aplicativo Da Antena Esportiva Serviços de contabilidade Para quem busca Autonomia Segurança E praticidade Para tocar A sua empresa Saiba mais No site Grupoalong .com.br Antena Esportiva Um novo jeito De fazer Web Rádio Graziele Arte e Design Arte que a sua empresa Precisa Entre em contato Faça um orçamento Sem compromisso Através de WhatsApp 219-7460-2402 Antena Esportiva Olá Você que está ligado Na rádio Antena Esportiva De Niterói Do Rio de Janeiro Aqui você fica Bem informado Escutando as notícias Do dia Sobre saúde Educação Economia E muito mais E todo o conteúdo Com foco no cidadão É informação Com credibilidade Na rádio Antena Esportiva Que faz parte Da rede nacional De rádio A maior rede De rádios Do país Antena Esportiva Um novo jeito De fazer Web Rádio Bola Carioca Um programa 100% Dedicado ao futebol Do Rio de Janeiro Aqui os clubes Grandes e de menor Investimento São tratados Da mesma forma Programa Bola Carioca Todas as sextas Às 7 da noite No YouTube E no aplicativo Da Rádio Antena Esportiva Lotecando O único programa De rádio Que analisa Os jogos Dos concursos Da Loteca Não perca Todas as quintas Às 7 da noite No YouTube E no aplicativo Da Antena Esportiva Liga Na Antena Esportiva Longue Serviços De contabilidade Para quem busca Autonomia Segurança E praticidade Para tocar A sua empresa Saiba mais No site Grupoalongue .com.br Antena Esportiva Um novo jeito De fazer Web Rádio Graziele Arte e Design Arte que a sua empresa Precisa Entre em contato Faça um orçamento Sem compromisso Através de WhatsApp 219-7460-2406 Antena Esportiva Olá Você que está ligado Na Rádio Antena Esportiva De Niterói Do Rio de Janeiro Aqui você fica Bem informado Escutando as notícias Do dia Sobre saúde Educação Economia E muito mais E todo o conteúdo Com foco No cidadão É informação Com credibilidade Na Rádio Antena Esportiva Que faz parte Da Rede Nacional De Rádio A maior rede De Rádios Do país Antena Esportiva Um novo jeito De fazer Web Rádio Bola Carioca Um programa 100% dedicado Ao futebol Do Rio de Janeiro Aqui os clubes Grandes e de menor Investimento São tratados Da mesma forma Programa Bola Carioca Todas as sextas Às 7 da noite No Youtube E no aplicativo Da Rádio Antena Esportiva Lotecando O único programa De rádio Que analisa Os jogos Dos concursos Da Loteca Não perca Todas as quintas Às 7 da noite No Youtube E no aplicativo Da Antena Esportiva Serviços de contabilidade Para quem busca Autonomia Segurança E praticidade Para tocar A sua empresa Saiba mais No site Grupoalong .com.br Antena Esportiva Um novo jeito De fazer Web Rádio Graziele Arte e Design Arte que a sua empresa Precisa Entre em contato Faça um orçamento Sem compromisso Através de WhatsApp 219-7460-2402 Olá Você que está ligado Na Rádio Antena Esportiva De Niterói Do Rio de Janeiro Aqui você fica Bem informado Escutando as notícias Do dia Sobre saúde Educação Economia E muito mais E todo o conteúdo Com foco no cidadão É informação Com credibilidade Na Rádio Antena Esportiva Que faz parte Da Rede Nacional De Rádio A maior rede De rádios Do país Antena Esportiva Um novo jeito De fazer Web Rádio Bola Carioca Um programa 100% Dedicado ao futebol Do Rio de Janeiro Aqui os clubes Grandes e de menor Investimento São tratados Da mesma forma Programa Bola Carioca Todas as sextas Às 7 da noite No YouTube E no aplicativo Da Rádio Antena Esportiva Antena Esportiva Voltamos a apresentar Jornada Antenada Rodrigo Boneagens Estamos de volta No intervalo de jogo Na Rua Bariri Por enquanto Olaria 0 Pérolas Negra 1 Gol de Christian Camisa número 21 Aos 41 minutos Do primeiro tempo Galera Por enquanto Pérolas Negra Vai pra final Da Taça Valdir Amaral E a outra Semifinal Vai acontecer Amanhã Às 3 horas da tarde Entre A equipe do 7 de abril Contra a equipe Do Serra Macaense Participe conosco No YouTube Do Combar Antena Esportiva Se inscreva no nosso canal Que vocês vão ficar ligados Em tudo sobre as nossas Jornadas antenadas E vocês podem ativar O sininho de notificações Dessas novas jornadas Meia hora Antes Da nossa live Acontecer O sininho vai estar Indicando pra vocês Ativando a notificação De que A transmissão Em 30 minutos Irá começar Beleza? Aproveito também Pra soltar o joinha Aqui no Youtube.com Bairro Antena Esportiva Que vocês vão Nos ajudar E muito perante Aqui o Youtube Estamos com 12 likes Galera 12 likes Que tal aumentar Pra 20 Que tal aumentarmos Para 20 likes Aqui A nossa transmissão De Olaria e Pérolas Negras Beleza? Vambora galera Vamo lá Conto com vocês Ao vivo também No Facebook Facebook, Rádio A Esport Lá também A gente transmite As emoções Do futebol As emoções Do novo Basquete Brasil As emoções Da Superliga Feminina De vôlei Vocês podem Seguir na página Do Facebook Rádio A Esport Fiquem A vontade E soltar o joinha Também Na nossa transmissão Lá do Facebook E também Aplicativo Para o seu Smartphone Rádio Antena Esportiva Que vocês podem Baixar no Apple Store Ou no Play Store E o melhor de tudo É de graça E assim vocês Ficam mais e mais Conectados Conosco Galera Muito bem Meus amigos Nós vamos agora Conversar com J.M. Saraiva João Marcelo Saraiva Sobre Esse primeiro tempo De até aqui Olaria Zero Pérolas Negras 1 Então solta a vinheta Para Para os comentários Desse primeiro tempo João Marcelo Saraiva É Goni Fim de Comentário Comentário Do primeiro tempo Não é Fim de primeiro tempo Já falamos disso Estamos agora Período de intervalo Pérolas Negras E o Olaria Ainda Dentro do Osteado Conversando Bastante O primeiro tempo Que começou Muito Melhor Para o Olaria O time da casa O azulão Assustando bastante Para as negras Chegando muito Principalmente Para o lado direito Com o Rafael Teve algumas oportunidades Também Não conseguiu aproveitar Teve até uma bola Que o Alexandre Camisa 10 Do Olaria Tentou de vôlei Poderia dominar no peito Fazer uma outra jogada Mas tentou Uma jogada de efeito Quase conseguiu Abrir o placar Também para o Olaria Após os 15 minutos 14 minutos Do primeiro tempo O Olaria Estava melhor na partida Passou disso A gente colocando Até os 25 Dez minutos O jogo ficou um pouco Truncado Um pouco fechado Nem Olaria Nem Pérolas Negras Conseguiam atacar Jogou com muitas faltas E também Por conta disso O gramado Complicou um pouquinho Tanto a equipe do azulão Quanto o Pérolas A fazendo um bom jogo Depois disso O Pérolas Negras Entrou de verdade no jogo O Davi Apossou a aparecer muito O Ates Carioca Pelo lado esquerdo Camisa número 23 Outro jogador Importantíssimo Nessa primeira etapa Também E o Fuguês Pelo lado direito O Cristian Eu tinha comentado É incrível como futebol É como a vida de comentarista É também Eu tinha comentado Que o Cristian Não estava aparecendo No jogo Não vinha fazendo Uma boa parte Até porque Quando o Fuguês Aparecia lá Pelo lado direito O lateral Dando Dando uma opção De ataque Aparecendo bem O Cristian O Cristian Não aparecia O Cristian Não conseguia Retribuir Da mesma forma Mas Tivemos dois escanteios Dois escanteios Pelo lado direito Cobrados ali Pelo Andinho O primeiro Quase um gol Olímpico Do Andinho O Guilherme Não tocou nessa bola Eu fiquei aqui Na dúvida Parecendo até que tocou Mas a bola foi Pela rede ali Quase Um golaço Um gol Aquele gol que a gente fala Antológico É um gol Muito complicado De se fazer Teve um gol raro Da gente ver No futebol E logo após Cinco minutos depois Tivemos Outro escanteio Cobrado pelo Andinho Dessa vez A defesa do Laria Dormiu demais O Carlão Tocou nela Jogou a bola No travessão Depois sobrou Para o Cristian Sozinho dentro da área Nenhuma marcação Da equipe do Laria Colocou a pena Apenas empurrou Para o fundo do gol Então Pérolas Negras Nos 15 e 20 minutos Finais Foi bem superior A equipe do Laria Que mesmo jogando em casa Com apoio Seu torcida Não conseguiu Apresentar Um bom jogo Nesse final E por conta disso Esse resultado Acaba sendo Merecidamente Acaba sendo merecido Para a equipe Do Pérolas Negras 1 a 0 O Laria vai ter que correr Muito Porque precisa virar Esse jogo Para conseguir a classificação Para a final E caso seja eliminado Hoje Vai ter que torcer Por Pérolas Negras Na final Porque só assim Vai conseguir jogar Depois Os dois jogos Para ver quem vai subir Por conta Na primeira colocação Na classificação geral E agora Tivemos duas alterações Na equipe do Laria Eu já vou confirmar Para você Quem saiu E quem entrou Até porque Como mesmo Foi falado Antes dos intervalos Estamos em regime Home office Então não conseguimos Ver a plaquinha daqui E também Temos que procurar As anotações Para ver quem saiu E quem entrou Nessa equipe Do Laria Jogadores do Pérolas Negras Também entrando Aos poucos Espero que seja Um segundo tempo Mais agitado Vamos ver se o Laria Consegue entrar no jogo Se a equipe do Laria Precisa Se alguma forma Entra no jogo Até porque está jogando Em casa E precisa Do resultado E se o Pérolas Negras Vai ficar um pouco Mais atrás Vai sair Nos contratações Como estava saindo No primeiro tempo Ou se vai manter A pressão Que conseguiu Emplacar Nesse final De primeiro tempo Jogo bastante truncado Até mesmo Por conta do gramado E jogo bastante disputado Tanto com o Pérolas Negras Quanto com o Laria Vamos ver como é Que vai ser Esse segundo tempo E agora Após os comentários Do jogo Eu devolvo para ele Quem narrou Esse primeiro tempo E vai narrar Esse segundo Com muita emoção Em categoria Rodrigo Goliades Maravilha Juntos e unidos Pela rádio Antena Esportiva As duas equipes Já estão de volta No gramado Da rua Bariri Pérolas Negras Vai dar a sede de bola No segundo tempo Vai definir a meta Do lado esquerdo No segundo tempo E o Laria Defendendo a meta Do lado direito Já já as duas alterações Que vão ser informadas Pelo João Marcelo Saraiva A bola vai rolar Já já Todos apostos Todo mundo já ligado Aqui na rádio Antena Esportiva Para que vocês Curtam conosco O segundo tempo Os 45 minutos Decisivos Para ver quem É que vai para a final Da Taça Valdir Amaral Pérolas Negras Ou Olaria Meus amigos Então Continue aqui conosco Que a bola Vai rolar No segundo tempo Agora sim A bola está rolando Na rua Bariri Começou Olaria Pérolas Negras Semifinal Campeonato Carioca Terceira divisão O Pérolas Negras Faz o lançamento Faz o lançamento Aqui procurando O lado esquerdo Da equipe Do Pérolas Negras O cruzamento Para a área Ajeitou no peito Andinho Vai para a bola E a zaga Afasta Primeira Atraiva Uma ajeitada De peito Bonito Para a chegada Por trás Do Andinho Só que a Olaria Estava aceso Ali E conseguiu tirar Agora tendo a resposta A equipe do Olaria Rafael tentou ali Partir Com velocidade Mas foi desarmado E a lateral A favor da equipe do Olaria Está na bola O Vinicius Campeonato 6 São os primeiros Movimentos Em segundo tempo De Olaria Zero Pérolas Negras O Olaria Vai Tentando Atacar O Pérolas Negras A Adilson Faz o lançamento Para a área Santos Davidson Santos É o nome do goleirão Da equipe do Pérolas Negras Segurou firme E forte Sem nenhum tipo De problema Muito bem O Pérolas Negras Vai repor a bola E já não tem praça Nenhuma 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 Goleirão Da equipe Do De Equipe que representa O Resente Chutão Para frente Agora Do Magrão Para o ataque Só que aí O Olaria Se salva Com a Adilson Dá um chutão Para frente Para a lateral Melhor dizendo Para tentar salvar A bola Era o Christian Estava no cangote O autor do gol Da equipe do Pérolas Negras Estava dificultando A ação do zagueiro Da equipe do Olaria Lateral a favor Da equipe do Pérolas Negras Estou na bola O Vitão O Vitão fez o passe Errou O Olaria recupera A posse de bola Agora pelo lado direito Quem domina É o Jefferson O Jefferson Passa aqui Pelo meio Alexandre tentou Passa de prima Pelo lado direito Não conseguiu O Pérolas Negras Dar um chutão Nossa senhora Ele deu um chutão Para onde Nem o Nair estava apontado Ele virou Chutou direita Para a linha lateral Do outro lado Estava do lado esquerdo Essa bola E foi para Ali pelo lado direito Da defenda Do Pérolas Negras Domina a bola Aqui O Olaria Sim Saraiva Então Não apareceu Exatamente As alterações Também não subiu O plaquinha Então não conseguimos ver Exatamente Quem saiu E quem entrou Mas olhando rapidamente Pela numeração Dos jogadores E também Conhecendo Um pouco Dessa equipe do Olaria Também Camisa número 18 Emerson Entrou E também Camisa número 21 E Anfor Os dois jogadores Que entraram Nessa equipe do Olaria Já E quem saiu Pelo visto Foi o camisa número 7 O Alas Camisa 7 O Alas Saindo Para a entrada Do camisa 8 Emerson E também Camisa número 11 Bruno Para a entrada Do 21 E Anfor Olhei rapidamente Aqui as numerações Dos jogadores E não vi Essas duas numerações Acredito que tenha sido Essas duas alterações Olhando rápido Olhando aqui também Não sei se você consegue Enxergar comigo O número 11 O Bruno saiu mesmo Deu para ver Dá para ver A numeração dele Sentada ali No banco de reservas E o camisa 7 O Alas Já estava amarelado Também saiu Para a entrada Do camisa Número 8 Emerson No momento Temos um princípio De confusão ali O jogador do Pérolas Negras Caído Em frente A um pouco de reserva Do Olaria O jogadores do Olaria Vão ali também Reclamando com o árbitro Vamos até que os jogadores Do Pérolas Estão fazendo cera Por conta Já do resultado Mas é isso aí O jogador do Pérolas Negras Caído Está saindo Aí de campo Com o Maka Por conta Youtube.com Barra Antônio Esportiva Aproveita e solta o joinha Solta o joinha Galera Estamos com 13 likes Vamos chegar a 20 Partiu 20 likes Então conto com vocês Galera Vamos chegar a 20 likes E também está rolando enquete Ao mesmo tempo que vocês votam Na enquete Galera Vamos lá Dar os likes Beleza Então Solta o dano do like E votem na nossa enquete Quem vai para a final Do segundo turno Olaria Ou Pérolas Negras Por enquanto Olaria está na frente 61% contra 39% Do Pérolas Negras Cadê torcedor do Pérolas Negras Galera Cadê Torcedor do Olaria Está marcando presença Aqui no youtube.com Barra Antena Esportiva Galera É isso aí Por enquanto 1x0 Para o Pérolas Negras Para cima Do Olaria Vai a final da taça Falta de amará Por enquanto Lateral A favor da equipe Do Pérolas Negras Cobrado Toca de cabeça Da zaga Cortando Renovo lateral A favor da equipe Que representa O Rezende Quem está na bola O Camisa 22 Foguete Lateral direito A equipe do Pérolas Negras Ele toma distância Vai chover a bola na área Vamos ver o que vai fazer Não Vai cobrar um arremesso curto Ali pelo lado direito Procurando Andinho Andinho domina Fica de costas Para marcação Tem 3 de cima dele Fica difícil ali Conseguiu Outro lateral É Ele estava ali No cangote dele O jogador Do Olaria Que era o Viníci Tinha mais 2 ali Na cobertura E ele conseguiu Mais um arremesso lateral É tudo que o Pérolas Negras Quer Quer gastar o tempo Os 6 minutos Quase 6 minutos Do segundo tempo E eles já estão ali Como se estivessem jogando Os acréscimos Do segundo tempo Arremesso cobrado Deixou a bola passar E ficou aqui Para o Camisa 5 O Edson O Edson toca A bola para frente Ele errou O Domino O Olaria Recupera a posse De bola A equipe do Pérolas Andinho Andinho Para o Foguete Foguete Vai a linha de fundo Olha para a área Fez o cruzamento Despalma De soco O goleiro Insiste o Pérolas Negras Dominou Errou E de novo Chute Para fora Quando tudo Parecia perdido Para a equipe Do Pérolas Negras Meu caro Saraiva Chegou O Joel Por trás Soltou a bomba Por cima Da meta do Olaria Olha Eu imaginei Que o Pérolas Negras Ia começar Um pouco Atrás Recuado O Olaria Viria para cima Mas não Para o Olaria Mantendo A atitude ofensiva Até uma posição Marcando em cima Ali Agora Conseguiu Depois Agora com um ótimo Chute do Joel Ele agora passou Raspando a trave Da meta defendida Pelo Guilherme Assustar novamente A equipe Do Azul O Olaria Então O Olaria Precisa Produzir mais Entradas Tanto do Emerson Do Ian Nesse 7 minutos De primeiro tempo Ainda não geraram Muito efeito Para esse Nesse segundo tempo O Olaria Precisa virar Precisa vencer o jogo O Pérolas Se comportando Muito bem Tanto ofensivamente Quanto defensivamente Também É isso aí galera Quando tentou O Olaria Chegar para o ataque Mas não conseguiu Absolutamente Nada Nessa jogada Tiro de meta A favor Da equipe Do Pérolas Negras Com o goleiro Davidson Santos Você conectado Ao som da rádio Antenia Esportiva Youtube.com Antenia Esportiva Se inscreva no nosso canal Que vocês vão ficar ligados Em tudo sobre as nossas Jornadas antenadas Aproveita também O joinha Para fortalecer Essa live O joinha É muito importante Galera Estamos aqui Com 15 likes 15 likes Galera Faltam 5 Para 20 Meus amigos Aproveita também Para vocês votarem Na nossa enquete Quem vai para a final Do segundo turno O Olaria Ou Pérolas Negras Voltem à vontade Galera Que ao final Da nossa transmissão A gente vai Divulgar Os resultados Agora vem o Rafael Que está caindo Pelo lado esquerdo No primeiro turno Caiu tudo pelo lado direito Agora inverteu Tentou o drible Foi desarmado Lateral para o Olaria Vinícius na bola Entrega o jogo aqui Para o camisa 5 Edson Edson para o Camisa número 8 Silvano Silvano mais atrás Para o Adilson Vai partindo com a bola Partindo com a bola Fez o passe ali Procurando O ataque do Olaria Consegue e domina Agora a bola Vem para o Vinícius Camisa número 6 Encarou uma cação Perde a jogada Mas houve o carrinho Por baixo Novo lateral A favor da equipe Do Olaria O Vinícius Continua na bola O lateral esquerdo Do Olaria Ele entrega o jogo Aqui para o camisa Número 10 Alexandre Alexandre conseguiu O lançamento Para quem Meu filho Assim não Meu filho Assim você vai Despertar a fúria Da torcida Do Olaria Que foi Torcer pelo time Na rua Bariri É difícil assim Lançamento Para quem Para o Gasparzinho Tiro de meta A favor da equipe Do Pérolas Negra Galera Olha Sim Sarai Isso não foi um lançamento Acho que ele tentou Um chute Tinha muito longe Muito despretencioso Agora o Alexandre O chute Muito distante Pegou muito mal Na bola Agora a bola Quase saiu Para a lateral Ali da meta Defendida Pelo Santos Um detalhe Até mesmo Engraçado Porque os jogadores Do Pérolas Negra Estão aquecendo Do outro lado Do banco Do outro lado Do campo Então teve um jogador Do Pérolas Negra Que foi chamado Que ele deva entrar No segundo tempo Não consigo ver Exatamente a numeração Mas ele teve Que atravessar Praticamente o campo Todo Para aí sim Poder falar Com o técnico E vir aqui A beira de campo Para poder entrar Dá uma volta Já vai entrar Aquecido na partida É Dá uma volta Ao mundo De 80 dias Até entrar No jogo Curioso isso O goleiro Soltou O pé Para fora O goleirão Do Pérolas Negra Jogou para fora Não sei por que agora E o Olaria ficou Com a posse de bola O Emerson está Com a posse de bola Agora caiu Falta Falta a favor Da equipe Do Olaria Pelo lado direito Então o jogador Do Pérolas Negra Caindo É impressionante Olha lá Olha lá Saraiva Olha lá Aí o que acontece O Edson Jogador do Olaria Ele faz a força Para que o adversário Se levante E continue a cair Daí Novo princípio De confusão Eu fico me perguntando Sabe Será que o árbitro Também não tem que tomar Uma providência Quem está saindo ali É o Christian Não tem que tomar Uma providência Imediatamente Se o jogador está caído Deixa a bola rolar Atende depois Como é que fica Isso Saraiva É Goine A regra é que se tem Um jogador caído No chão Tem que ser jogador Para fora Tem que paralisar O jogo E aí ser atendido Você não quer Terceira vez Que o Christian Cai Então por conta disso Jogadores ali Do Olaria Reclamaram bastante O Edson chegou Tentou empurrar Isso já é o que não pode fazer Tentou empurrar O outro jogador Também o Rodrigo Foi já pegar O Christian no cola Ali mano Tem que esperar Olha o horário Rafael Costurou Tentou O passe na entrada Arazaga Afastou Olha Teve uma alteração Já já Eu vou informar aqui Eu consegui pescar Quem entrou aqui E agora o carrinho Por baixo aqui Posto de bola A favor da equipe Do Pérolas Negas É o que o Bandeirinha Está marcando Já entendi O que estava acontecendo O Christian Saiu de maca Ele sabia Que seria substituído E foi realmente Substituído Para ganhar tempo Quem entrou Foi o 29 Calou É Isso Isso é algo Que não dá para entender É que dá para entender Porque acontece Em todos os jogos Parece que A gente sempre vê Um replay Do que acontece Porque o jogador Vai sair Ele cai no chão Os jogadores Tentam levantar Tentam empurrar Acabam perdendo Mais tempo E isso o árbitro Tem que acrescer No final Não pode também Ter medo de acrescer O jogador caiu É um minuto ali Que ele tem que dar A mais De acrescento Nesse segundo tempo E sim Tivemos alteração Nessa equipe Do Pérolas Negas O 21 O Christian Ele saiu Saiu machucado Não sei se está machucado Parece que não Era com um canho Descansado Marcou o gol da partida Para a entrada Do camisa número 29 O nome dele aqui Do camisa número 29 O Ronaldo Do David dos Santos Volante Conhecido também Como Calou Com o número 29 Ronaldo Entrando na vaga Do camisa número 21 Christian Mais um jogador Caído Mas desta vez Do Olaria Esse jogo está parando Demais no segundo tempo Mais um jogador Do Olaria Caído por ali 16 horas e 21 minutos No Rio de Janeiro Antenados No tempo do placar Doze minutos Do segundo tempo São as emoções Da série B1 Semifinal da Taça Valdir Amaral Na rua Bariri O placar O que está dizendo Olaria Zero Pernas negras 1 Antena esportiva Conectando suas emoções Along Serviços de contabilidade Para quem busca Autonomia Segurança E praticidade Para tocar A sua empresa Saiba mais no site Grupo Along .com.br Nem o Olaria Saiu de maca Foi o Rafael Naquele momento Tenta o Olaria Pelo lado esquerdo Com o Vinicius Vinicius entregando Para uma emoção E devolveu Para o Vinicius Cruzou por baixo Em cima do Joel Escanteio A favor da equipe Do Olaria Quem está na bola É o Vinicius Só que ele vai deixar A bola para outro companheiro Não Ele mesmo vai botar Ele estava saindo A cobrança do escanteio Agora voltou ali Para arrumar Ah tá Então vai ser outro jogador Que vai cobrar o escanteio Vai ser o Foguete Camisa número 2 Que ele está O lateral direito Então vai para a bola Vai meter o pé direito Na bola Tá ali pelo lado esquerdo Pressão da equipe Tenta botar pressão O Olaria Perde por 1x0 Se prepara Para a cobrança O Foguete Cruzou para a área Saiu bem O gole do Davidson Santou E segurou firme E força Em nenhum tipo de problema Dá um chutão Para o ataque Do Pérolas Toque de cabeça Da Zaga Insiste O Pérolas Não consegue o rebote O Olaria Pega o rebote O passe ali Pelo lado esquerdo Fica difícil Morde a marcação Ali o Pérolas Negra E a falta A favor da equipe Do Olaria Que o hábito marcou E ali quem domina Parou 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 Rodrigo Silvano 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 domina De pé direito Acho O Foguete Pelo lado direito Foguete Para o Emerson Encarou a marcação Emerson Tenta o passe Errou Bate na zaga Bola sobra Para o meio O chutão Para frente Para a entrada Da área Agora o passe Para o Vinicius Vinicius Para o Edson O Edson Dominou Caiu E é falta Era tudo Que o Olaria Queria Saraiva Porque o Pérolas Negra Se fecha bem E eles E o Olaria No caso Conseguiu Uma falta Perto Do gol Quer dizer Ali na meia Lua Da grande área Exatamente Primeiro tivemos Outra mexida Ali na Olaria O Rafael Saiu Para a entrada Do Camila 20 Da Alana Então eu estava Tendo saber Gente Quem é aquele rapaz Que entrou ali Fez essa jogada De pivô Uma jogada Muito bonita Ele conseguiu dominar Fez o toque Para o Camila Número 6 O Vinicius Estava atacando bem Conseguiu rolar Para o Edson Que sofreu uma falta Uma falta central Ali Pertinho da área Falta perigosíssima Para o Olaria Então anota aí Atenção 20 Da Alana Na entrada Da vaga No Camila Número 9 Rafael O Edson Chegando na frente Ajudando também Para o Olaria Ele está bem fechado Bem na defensiva Então precisa De todos os jogadores À frente Uma falta perigosíssima Ali Camila Número 2 O dono das bolas paradas No Olaria O Jefferson O Olaria está ali Para a cobrança O Camila Número 10 É outro jogador O Alexandre Que está pronto ali Vamos ver Sebrança de falta Na barreira E a bola vai morrendo Morrendo Para fora Posto de bola A favor da equipe Do Olaria Já cobrado Quem vai para a bola O Vinicius Vinicius recebeu Entregando para o Rodrigo O Rodrigo chutou O que é isso gente Foi um chute Foi um cruzamento Escanteio Pelo lado direito Favorecendo A equipe Do Olaria Número 18 Camila 18 Emerson Atravessando o campo E pronto Para fazer cobrança Muito bem Escanteio Ser cobrado Pelo lado direito A favor da equipe Do Olaria Com o Brasil Escanteio Pelo alto Na área Soco Na bola O goleiro Do Davidson Santos A bola vai morrer Em linha de lateral Não Emerson conseguiu pegar O passo de prima Para o Foguete Foguete Na linha de fundo Fez o cruzamento Na segunda trave Passa por todo mundo Soba de bola Vai ficar aqui Com o Pérolas Negras No lado direito Tentando ligar aqui A defesa Com o ataque Belo domínio Aqui no Camila Agora o 23 Matheus Carioca Passa ali no meio Falta Sofre a falta ali A equipe do Pérolas Negras E aproveita Para o jogo Para dar aquela Aquele bigazinho Ficar deitado no chão Ganhar aquele tempo 18 minutos no segundo tempo Sim, Sarai Vale ressaltar A boa partida Que o Joel Está fazendo Para a equipe Do Pérolas Negras Aparecendo bem Nessa ligação Entre defesa Meio campo De ataque Aparecendo também Lá na frente No setor ofensivo Com chutes A ajuda Ali na criação Da jogada E também Ótima marcação Camila número 8 Joel Ele está levantando Agora só foi a falta ali Ó Outro jogador Do Pérolas Negras Caído no chão Aí já era Aí os jogadores do Larinha Vão todos em cima do árbitro É engraçado né Porque Estão no lado estava bem Aí agora Depois Que o jogo Iria voltar a rolar Parece que foi Camila número 20 Josimar Não consegui Ver bem ali Quem caiu Com todos os jogadores Do Larinha Ali em cima do árbitro Parece também que Teremos a operação Não sei se vai ser ele Que vai ser substituído Tendo que mais uma vez O jogador do Pérolas Negras Se jogando no chão Antes de ser substituído Precedindo O atendimento Ali em entrada Dos mateiros Isso já é normal Do futebol brasileiro Infelizmente Espero que o árbitro Enlito Marcelo Ele Acresça Esse tempo Perdido Aí no segundo tempo Parece que a bola Está mais parada Do que rolando Nos acréscimos Tivemos entrando Dominando a bola Com o Rodrigo O Rodrigo entrega o jogo Para o seu companheiro De zaga Adilson Ultrapassa Link de vídeo Grabado Faz outro Lançamento Para a área Toque de cabeça Da zaga Cortando Insiste A equipe Dolaria Ali na área Dominou Saiu da área Chutou de esquerda A bola foi para fora Tiro de meta A favor Da equipe Do Pérolas Negras E agora o goleiro Que está caído Sarai É impressionante Infelizmente Logoni Isso já é uma cultura Do futebol brasileiro Aí chega no final Chega no final Aí está reclamando Ali Que teve um contato Do Gandula Com o Goleiro Por isso o goleiro Está caído ali Não dá para entender O Darlan Com muita razão Até mesmo Porque acaba ficando Um jogo chato Acabam com jogadores Caindo no chão A bola ficando parada Por muito tempo Você brincou Dos 10 minutos Sendo Não está para 10 minutos Ainda Mas os 5 minutos No mínimo No mínimo Do que teve até as 20 Nesse primeiro tempo Ele tem que dar O que vai acontecer depois Ele tem que crescer também Porque já é a quinta vez Nesse segundo tempo Estou contando aqui Quinta vez Que um jogador Do Pérolas Ligas Vai ao chão Reclamando ali De alguma coisa Isso acaba complicando E também Picotando demais O jogo 16 horas e 30 minutos No Rio de Janeiro Antenados no tempo E no placar 21 minutos do segundo tempo São as emoções Das semifinais Da Taça Valdir Amaral Terceirona do Carioca Série B1 Na Rua Bariri O placar O que está dizendo Olaria Zero Pernas Negras 1 Antena Esportiva Conectando suas emoções Graziele Arte e Design Arte que a sua empresa Precisa Entre em contato Faça um orçamento Sem compromisso Através de WhatsApp 219-7460-2406 Domino o Emerson Ali pelo lado esquerdo Carrinho por baixo Mas a falta Falta a favor Da equipe do Olaria Pode falar Saraiva Primeiramente Tivemos uma falta Ali pelo lado esquerdo Perto da área Emerson sofreu Andinho fez a falta E só saiu o Foguete Foguete na equipe Do Pernas Negras Saiu para a entrada Do camisa número 14 Leonardo Muito bem Foi o Foguete então Que saiu Isso Acabou a gasolina agora É Sabia que você ia soltar uma piada Por isso que eu perguntei de novo Apesar de Gasolina tá cara Tem que trocar logo Ah Tá falando Falta a favor O dolaria cobrado Na área Toque de cabeça Pra fora Mas é escanteio Houve desvio Na sala da equipe Do Pérolas Negras Mas o escanteio A favor da equipe Do Olaria Pelo lado do direito Emerson vai pra bola Vai meter o pé esquerdo Na bola É pressão Da equipe Do Olaria Que tenta chegar Ao gol de empate Lembrando Novamente Olaria fez a melhor Campanha E pode chegar A final mesmo Não vá Que não vá Pra final Da Taça Rio Da Taça Valdi Amaral Escanteio cobrado Soco na bola Pérolas Negras Vem pro lado esquerdo Caiu por ali O jogador Não houve nada De acordo com o hábito Mandou levantar Pérolas Negras Tenta partir Para o ataque Com o Davi Mas pegou a bola Só que recupera a porta De bola A equipe De Resende Andinho Tá com a bola Caiu Falta Rapaz É tudo o que o Andinho Queria Sabe o que ele fez Ele pegou essa bola Virou de costas Pra marcação E pensou Você vai fazer falta em mim Meu filho Então eu vou deixar o corpo Pra você fazer a falta E o adversário Caiu Caiu nessa Saraiva É Foi totalmente Ali Inexperiente Silvano E o Andinho Experiente Contou a voz da experiência Dominou Ele tinha sete jogadores Do Olari Apenas três Do Pérolas Negras Ele virou as costas Ali como quem não quer nada Sofreu a falta A falta bem marcada Pelo Henrique Marcelo Então Jogadores ali Do Pérolas Negras Se concentrando E ganha Mais alguns segundinhos Ganha mais alguns segundinhos O Pérolas Negras Tentou Uma jogada rápida De contra-ataque Perdeu a bola Mas o Andinho Recuperou Sofreu a falta O Pérolas Negras Mantém a bola Falta um pouco distante Mas parece que tem O Vitão E o Andinho E o Davi Os três ali preparados Parece que vai vir Cobrança direta É vai vir cobrança direta O que acontece Pra fora Eu falei que Eu ia falar Que ele ia Fazer aquela jogada Ensayada Não bateu direto mesmo Por cima da meta Do goleirão Da equipe do Olari O Guilherme Tiro de meta já cobrado O Olari tem pressa Não é pra menos Tá perdendo por 1x0 Mesmo que o Olari aí Perca essa semifinal Não dispute A final da Taça Valdir Amaral Vai ter chance De ir pra final do Carioca Série B1 Olha em profundidade Aqui Procurando O Iã Chegou O Carlão Dá um chutão Pra linha lateral Salvando O Pérolas Negra Já cobrou a lateral O Emerson Tá na bola Ele Diga de um lado Diga de outro Vai além de fundo Tendo cruzamento Por baixo Carrinho Por baixo Carrinho Do Magrão E é Esse canteio A favor da equipe Do Olari Pelo lado esquerdo Com 25 minutos Do segundo tempo O Olari Tenta meter pressão Pra cima da equipe Do Pérolas Negras Já já Vamos repetir aqui Qual é o cenário Da taça Valdir Amaral E da Série B1 Acho que eu tenho cobrado Pelo na área Toque de cabeça No miolo Emerson Pega o rebote Dá um chutão Pra área Toque de cabeça Da zaga Cortando O Pérolas Negras Agora é tempo Na parte No contra-ataque Lançamento da direita Pra esquerda Boa bola Boa bola Quem tá ali É o Davi Se enrolou todo Com a bola Mas conseguiu O passe aqui Para o Vitão Vitão chutou Agora foi forminha Porque o chute Foi fraquinho A meia altura Em cima do Guilherme Facilitou demais Demais A defesa do goleirão E vem a equipe Do Olari Que perdeu 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 O Pérolas Negras Tenta partir Para o ataque Com o Calou Caiu E não houve Absolutamente nada De acordo com a arbitragem Não houve Absolutamente Nada Vem de novo A equipe do Olari Com o Emerson O jogo fica Mais corrido Agora né E agora Vem o Emerson Tenta ali O domínio O drible Foi desarmado Desarmamento Estranho ali Do Do Camisa 14 E meio que furou A bola Mas foi pra linha lateral Emerson pega essa bola Entrega o jogo Aqui no No meio Parou O alto Marcou O toque No braço Do Darlan Martins Confere Saranjo Exatamente Tais atrações Aqui na rádio Antena Esportiva E não esqueçam do like Galera Não esqueçam do like O like é muito importante É muito importante O like é de graça Vocês não pagam nada Pelo like galera E o Pé-Las Negra Tenta com o Matheus Carioca Passa ali no meio Só Agora a bola A bola vai recuada Em cima do Alexandre O laria tem uma cobrança Já cobrado O laria tenta chegar O lançamento Para a área de cabeça Tira a zaga O Pé-Las Negra Tenta partir para o ataque Ali com o Vitor Não conseguiu o domínio Porque foi muito forte O domínio dele Na verdade adiantou demais A bola Um gramado assim Irregular Fica difícil dominar a bola Dessa maneira O laria tenta de novo Tenta de novo Vai tentando Tá difícil O Edson na bola Entregando o jogo Para o Vinícius Vinícius Pisa na bola Conseguiu o domínio Tenta a tabelinha Vinícius não conseguiu o domínio O Pé-Las Negra Parte para o ataque Só que segurou demais A bola E o Edson domina Entrega o jogo ali Para o lado esquerdo Quem domina agora É o Vinícius Vinícius para o Alexandre Alexandre domina Faz o passo ali No meio de campo Procurando o Carmeiras Número 8 Silvano Silvano faz o lançamento Da direita Ali no meio de campo Para a direita Corte de cabeça Da zaga do Pé-Las Negra Davi domina Davi faz o passo mais Através Estrambelhado ali O lateral esquerdo Vitão deu um chutão Para frente O Pé-Las Negra O Olaria tenta sair jogando Outro corte No meio de campo E a lateral A favor da equipe Do Olaria Tem mais um jogador Caído ali Na equipe do Pé-Las Negra Enquanto isso Parece que vai mudar A equipe do Olaria Mas É aquilo Não mostra alteração Eu vi um jogador Saindo aí Saraiva Da equipe do Olaria Parece que vai ser Substituído E aí Então Pelo visto Foi o Edson O Edson Estava saindo ali Indo em direção A linha lateral Parece sim Que vai ser substituído Como você mesmo já falou Não mostra substituição Não mostrou Se o outro jogador Qual entrou Qual foi a numeração ali Mas Parecia que o Edson Iria sair Ou então Até mesmo Conversar Com os bancos de reservas Com o técnico Com o Palinha Mas não deu para ver Em breve Eu vou confirmar Já está voltando O Edson voltando ali Pelo visto Não saiu não Foi apenas conversar Com o técnico Enquanto temos mais O jogador do Pérolas Negras Caído ali Sendo levado agora Para fora O Andinho É a sexta vez Que o jogador do Pérolas Negras Cai Nesse segundo tempo Nossa Conseguiu contar aí Eu perdi a conta Contando agora Sexta vez Então tá bom Sexta vez Caramba 16 horas e 40 minutos No Rio de Janeiro Antenados no Tempinoplacar 31 minutos do segundo tempo Porções Emoções Da Série B1 Semifinal Da Taça Valdi Amaral Segundo turno Rua Bariri O Placal Que está dizendo Olaia Zero Pérolas Negras Um Antena Esportiva Conectando suas emoções E tenta por ali O Alexandre Jingou Pra lá Pra cá Chutou Tortou Longe da meta Da equipe do Pérolas Negras É a Rádio Antena Esportiva Na Série B1 Conectando suas emoções Bola Carioca Um programa 100% Dedicado ao futebol Do Rio de Janeiro Aqui os clubes Grandes e de menor investimento São tratados Da mesma forma Programa Bola Carioca Todas as sextas Às 7 da noite No Youtube E no aplicativo Da Rádio Antena Esportiva Lateral A favor da equipe Do Pérolas Negras Que tenta partir Para o ataque Pelo lado esquerdo As jogadas Do Pérolas Negras Estão se desenhando Pelo lado esquerdo Quando agora O que houve ali agora Jogo do Laria Caído ali Sentindo muitas dores O hábito parou A jogada Pode falar Saraiva Temos mais duas alterações Na equipe do Laria Simplesmente O mesmo problema Não mostrou Quem saiu Quem entrou Eu consegui ver Por conta da numeração De jogadores O camisa 16 Flávio Entrou na vaga Do camisa 6 Vinícius 16 Flávio Entrou na vaga Do camisa número 6 Vinícius E também Camisa número 19 O Ângelo Entrou na vaga Do 8 Silvano O camisa Camisa 19 Ângelo Entrando na vaga Do camisa 8 O Silvano Bom Pelo menos Uma, duas, três, quatro, cinco Bom Cinco alterações Foram feitas do Laria Então você não vai mais Precisar quebrar A cabeça Do Com o jogador Saindo Entrando do Laria Não Mas tem mais três Do Pelos Negros Tem mais três Do Pelos Negros Então Esse é o problema Esse que é o problema Repórter que se vire Ano que vem Essas cinco alterações Aí vai acabar Lançamento Alexandre Dominou no peito Bonito Ajeitou Chutou Na zaga O Laria Chegou com perigo E complementa A zaga Do Pelos Negros Tentando partir Para o ataque Só que o hábito Está parando Marcando alguma coisa Ali Não entendi nada Será que ele está Fazendo ali Eu pensei até Que tinha vale Agora Porque o O auxílio Já levantou Para Levantar Seu instrumento de trabalho A bandeira Ali demorou demais Mas ele marcou Um impedimento Ali De alguns jogadores Segundo ano Do Ian Pela equipe Do Olaria Porta de bola Fica com o Pérolas Negras Demorou demais Sendo que marcou O impedimento Do camisa Número 21 Ian Porta de bola Para a equipe Do Pérolas Muito bem O fato é que o Alexandre Costurou ali Na área Se não é a zaga Para dar aquele carrinho De frente Para a bola Um abraço Grande jogado Camisa 10 Alexandre E equipe Do Olaria Muito bem O Olaria fez As cinco alterações E o Pérolas Negras De acordo com as minhas anotações Faltam três alterações Ainda para fazer Olha o lançamento Muito forte Tiro de meta A favor Da equipe Do Pérolas Negras Com o goleiro Deiverson Santos Na bola Vai demorar Vai botar a bola No jogo Demora Já está ali na marca Do tiro de meta Da pequena área A bola Agora vai demorar Agora sim Corre para a bola E dá o chutão Para frente É a Rádio Antônio Esportiva Aqui galera Na série B1 Do Campeonato Carioca Youtube.com Rádio Antônio Esportiva Facebook Rádio A Esport Aplicativo Rádio Antônio Esportiva Para o seu smartphone É isso aí galera Rádio Antônio Esportiva Cobrindo a terceira divisa Do Campeonato Carioca Quando agora tem uma falta Em cima do Emerson A favor da equipe do Olaria O Pérolas Negras Pegou a bola na mão ali Para tentar retardar o jogo Agora sim O Olaria vai tentando chegar Ali pelo lado esquerdo Domina o Ian Ian adiantou demais Dá um chutão Para frente A zaga Para frente não Para nem lateral né O zagueirão da equipe Do Pérolas Negras O Carlão O lateral cobrado Por ali Pelo Pelo Flávio Que acabou de entrar Novo corte Novo lateral Disputado Faltam 10 minutos Mais alguns acréscimos Olha o lateral cobrado Na área Toque de cabeça Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta A favor da equipe Do Pérolas Negras Lembrando meus amigos Para deixar o like Youtube.com.br Antenia Esportiva Deixa o like O like é muito importante Para que vocês Possam ajudar A Rádio Antenia Esportiva E aproveito também Votem Portanto Dois cenários Para o Olaria Pensei que tinha Tiro de meta Que susto agora Escanteio a favor da equipe Do Olaria Para o lado esquerdo Com 36 minutos No segundo tempo A pressão Do Olaria Para cima Do Pérolas Negras Tentando empate A equipe A equipe Da Rua Bariri O escanteio Vai ser cobrado Ali pelo lado esquerdo Cobrando esse escanteio Pelo alto Na área Na primeira trave Corta as agas De cabeça E é lateral A favor da equipe Do Olaria Está agitado O banco de reservas Da equipe Do Pérolas Negras O técnico Está agitado Olha o cruzamento Mal Agora o Jefferson Baré Caiu pelo lado esquerdo Saraiva Ele é lateral direito Mas ele caiu Pelo lado esquerdo Ali Para tentar Auxiliar Principalmente O Emerson Que está Caindo daqueles lados E o Olaria Sempre explorando O seu lado esquerdo Do ataque É, o Jefferson Atravessou o campo Ali para bater O escanteio Depois na sobra O Emerson Tentou fazer Uma jogadinha rápida Com ele Foi na perna esquerda Do Jefferson Que não A boa Foi fazer o cruzamento Cruzou muito mal A perna cheira de meta Que já foi cobrado Pelo Pérolas Negras Agora o Olaria Pelo lado direito Trocou os lados Aqui De ataque O Olaria Só que não Conseguiu o procedimento Da jogada O Pérolas Negras Conseguiu ali O domínio E o Jesus Amado Esqueceu da bola Deu uma de ladrão Para cima dele E agora o Olaria Vai com o domínio Ali com a bola Rodrigo Domina O zagueirão De pé direito Abre o jogo aqui Para o lado esquerdo Procurando o Flávio Flávio faz o passo Desvia no meio do caminho O lateral Ficou da equipe Do Olaria Está parado o jogo De novo Porque tem outro Jogador Do Pérolas Negras Caindo Se não me engano Saraiva Sétima vez Né? Sétima vez Dessa vez É o Vitão Para mim ali Sétima vez Já deveria ser No mínimo Sete minutos De Acredito Porque cada queda Aí é no mínimo Trinta Quarenta segundos E por até reiniciar O jogo Minuto É a sétima vez Que o jogador Do Pérolas Negras Cai Apenas nesse segundo tempo Retardando ainda mais O jogo Para os jogadores Do Olaria Tem forças De reclamar E agora Os jogadores Do Pérolas Negras Ali Passando o recado Para o banco de reservas Parece que não vai dar Para o Vitão Camiseta número 6 Vitão Não vai continuar Vamos ver quem vai entrar Em campo E quem é onde o Bá Estevam vai colocar Na vaga Do camiseta número 6 Vitão Que saiu de marca Já estenuado Correu bastante O camiseta número 6 É Parece que já entrou ali Já arrumou ali A alteração Entrou o 11 O 11 Ele mesmo Gorni Garrincha com o S Garrincha com o S Está em campo Número 11 Parece que entrou ali Na vaga do Vitão Garrincha com o S Entrou no lugar do Vitão Muito bem O Olaria com a posse de bola O jogo é reiniciado Passa aqui Para a entrada da área Toque de cabeça Da zaga Insiste aqui O Olaria pegando o rebote No círculo central Passa mais atrás Para o zagueiro Rodrigo Entregando o jogo Aqui para o Edson O Edson Entrega aqui a bola Para o Ângelo O Ângelo faz o lançamento Para o lado direito Eita fácil de cabeça Eita fácil de cabeça Do Carioca Do Pérolas Negras Pelo que parece Eita fácil de cabeça A avanço Mas a bola não tem chegado Com perfeição Só que a bola O drible jogou para a área Ele dominou bonito Tentando assustar alguém No início da jogada No início do segundo tempo Porte Deixou a bola Passar o goleirão E é tiro de meta A favor da equipe Do Pérolas Negras 46 minutos Vamos até 52 Meus amigos Por enquanto Por enquanto O Pérolas Negras Está indo para a final Da Tessa Valdi Amaral Lembrando Lembrando que Vamos ter final Do Carioca Série B1 Já que o Olaria Fez a melhor campanha Na soma de pontos Do primeiro e do segundo turno O Olaria Se perder Se o jogo Não for para a final Do segundo turno Vai ter que torcer Para o Pérolas Negras Ganhar o segundo turno E aí Pela melhor campanha Dos dois turnos Na soma dos dois turnos Vai a final Cruzamento Na entrada Da área do Pérolas Afasta a zaga Insiste O Pérolas Não conseguiu pegar o rebote aqui E agora o Olaria Conseguiu ali Bonito O drible do Rodrigo Arriscado ali Mas conseguiu Entrega o jogo ali Pelo lado esquerdo Pelo lado do Flávio Flávio tentou o passo ali E é Lateral A favor da equipe Do Olaria Que houve desvio no meio do caminho Falta Lateral cobrado Ian Perde a jogada Tenta o domínio por cima Conseguiu O domínio conseguiu E agora houve outra O que o árbitro Marcou ali Ah, marcou a falta Eu já ia falar aqui Falta Falta Eu já ia falar aqui Outro corte Desta vez Do camisa 14 Leonardo Léo E o árbitro E o árbitro Desta vez Marcou a falta Que o jogador Caiu ali Do Olaria De contor Torcendo de dor E o árbitro Pensei que não ia marcar nada Mas É porque Meio que comemorou ali O Léo E aí quando se virou Para o alto Falou Não, pelo amor de Deus Ele comemorou A roubada de bola E conseguiu Viu que marcou a falta E ficou desesperado Falta 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 Da equipe Do Olaria E a imensão Na bola Vai meter o pé Esqueno Na bola Vamos ver o que vai acontecer Cobrança de falta Toca de cabeça Defendeu A bola está viva Salvo Pérolas Negras Isso é incrível Saraiva Que defesa maravilhosa Do goleiro Santos Já comenta De mais decisões Porque tem Escanteio Para o Olaria Emerson Escanteio Soco do goleiro Tira a zaga Com o Davi O Pérolas Negras Se salva Se salva Que defesaça Do Guilherme A bola estava viva Na pequena área E a zaga conseguiu Afastar Para a escanteio Na jogada anterior Que coisa Impressionante Gente Que coisa Impressionante O Olaria Tenta Cruzamento Ali para o miolo Na entrada da área Corta a zaga A bola continua em cima Dá o chutão Nossa senhora Se enrolou todo Ali o Pérolas Negras E agora o contra-ataque Agora o contra-ataque Só que o Olaria Conseguiu Roubar a bola E com falta Falta a favor Da equipe do Olaria No hábito Deu vantagem Porque a porta de bola Era da equipe do Olaria Muito bem Cruzamento Entrada da grande área Afasta a zaga Insiste A equipe do Olaria O Olaria não desiste Só que o Darlan Martins Caiu Não houve absolutamente nada O Pérolas Negras Pega essa bola Tenta partir para o ataque Domina por ali O Camino 23 Mateus Carioca Na hora que ele foi fazer A graça Perdeu Agora o Olaria Com a posse de bola No campo de ataque Bola para o lado esquerdo Para o Emerson Emerson para o Ian Encarou a marcação Baixinho O Ian Tem dois ali em cima dele Fica difícil Mas ele conseguiu recuperar Só na bola Ian fez o passe Por ali Procurando o Ângelo O Ângelo fez o passe Atrás Atrás da grande área Chutou O Jefferson Desviou E é escanteio Do outro lado Que pressão é essa Saraje Pressão do Olaria No final do jogo O Ângelo tentou Um chute ali Agora desviou Na zaga É escanteio Do outro lado Direito do ataque do Olaria Camino 18 Emerson ali pronto Para fazer a cobre Mas temos uma conclusão Ali com o Águio Não sei o que ele está dando Se ele está dando tiro de meta Se ele está dando um escanteio Parece que até o goleiro Do Olaria Está indo na área Até o goleirão Do Olaria O Guilherme Está dentro da área Escanteio pelo lado direito Emerson Camino 18 Na bola Dramaticidade Com 50 minutos O goleirão do Olaria Está na área Escanteio pelo lado direito Pé de esquina Na bola Olha a cabeçada Defendeu o Guilherme Defendeu Firme e forte Goleiro do Péu Eu falei Guilherme? Não É Davidson Santos Péu nas negras O Guilherme Na verdade Que estava na área Ele que se domingando O Guilherme O Guilherme cabeceou Para a frente do goleirão Santos Da equipe do Péu nas negras Procurando ataque Pelo lado esquerdo Péu nas negras Conseguiu ganhar Entrou na área O passe Pode matar o jogo Davi Na área Chutou na zaga Chutou na zaga Chutou torto O laria O laria Agora é o Ian Ian tenta ali A jogada Não conseguiu Insiste O laria Pode ser O último ataque O último ataque Do laria Bola pelo lado esquerdo Procurando O 21 Ian Encarna a marcação Leo para o pé direito Tentou o passe Errou O domínio Na verdade Errou o passe E o Péu nas negras Está com a bola E o árbitro Resolveu finalizar O jogo O Péu nas negras Está na final Da taça Valdir Amaral O laria Zero Péu nas negras Um Jogo dramático Nesse final De segundo tempo Vamos para o Estrabá de reportagem Com o JM Saraiva Com você Saraiva Fim de jogo 1x0 Péu nas negras Dentro do estádio Do laria Muita comemoração Por parte dos jogadores Do Péu nas negras O jogo Saiu logo Foi em comemoração Junto com seus jogadores Titulares Que estavam no jogo Grande jogo Muita dramaticidade Nesse final de partido O goleiro Santos Fez uma grande defesa Ali Um dos homens Do jogo Pela equipe Do Péu nas negras Merecidamente Conquistou A vitória Fez 1x0 Com o Christian No primeiro tempo Conseguiu segurar bem O resultado No segundo tempo Então vai para Mais uma final Péu nas negras Que foi campeão Do primeiro turno Agora vai para Mais uma final Nesse segundo tempo Do turno Da Taça Valdir Espera Amanhã O resultado Entre Serra Macaense E 7 de Abril Para ver quem vai ser O seu oponente E a equipe do Olaria Vai ter que torcer Agora Perdeu para Péu nas negras No final Mas vai ter que torcer Para o Péu nas negras Ganhar O segundo turno Ganhar Tanto do Serra Macaense Ou do 7 de Abril Não sei quem vai passar Para o jogo amanhã Às 3 horas Para aí sim Poder programar Aí sim Torcer para o Péu nas negras Porque Caso o Péu nas negras Vença Esse segundo turno Vença a final O Olaria Também disputa Os dois jogos Por conta Do seu primeiro Na classificação geral E o Péu nas negras Não está nem aí Para ver quem vai enfrentar Com importância Que está na final Grande partida Da equipe do time de resenha A equipe do Olaria Não conseguiu Encaixar o jogo No segundo tempo Mesmo com o placar abaixo Mesmo com 5 mudanças O Péu nas negras Mereceu E conquista A vitória Aqui Na valeria O azulão Sai derrotado E eliminado Na semifinal Para o Péu nas negras E agora Depois dos trabalhos De reportagem Eu devolvo para ele Que narrou Com muita categoria Esse jogo Entre Péu nas negras 1 e Olaria 0 Rodrigo Boniades Muito bem galera É isso aí Péu nas negras Na final Da taça Valdir Amaral Olha só Que ano Faz o Péu nas negras Foi campeão Da taça Maracanã Primeiro turno Da série B1 Conseguiu faturar Copa Rio Vai disputar o brasileiro Do ano que vem Na quarta divisão E agora Final da taça Valdir Amaral Amanhã Teremos 7 de abril Serra Macaense E o Péu nas negras Vai conhecer o seu adversário Amanhã desse confronto 7 de abril E Serra Macaense Mas o Olaria O Olaria Vai ter que torcer Por Péu nas negras Porque o Olaria Teve a melhor campanha Na soma dos pontos Do primeiro e segundo turno E aí Com isso Se o Péu nas negras For campeão Do segundo turno O Olaria Vai para a final Contra o Péu nas negras Final da série B1 Do campeonato carioca Bom Encerramos aqui A enquete Do youtube.com.br Nós tivemos 39 votos E 56% das pessoas Votaram no Olaria E 43% Votaram no Péu nas negras Realmente A torcida do Olaria É muito grande Mas Para o Olaria Infelizmente Não deu E parabéns ao Péu nas negras Por estar Em mais uma final De campeonato Aqui do Rio de Janeiro Vamos aqui Encerrando a nossa transmissão João Marcelo Saraiva Bom ter Você aqui Novamente Muito obrigado Pela sua participação E Realmente A gente faz um esforço Muito grande Para transmitir E botar Para Mostrar Transmitir Para o torcedor Tudo que está acontecendo Dentro de campo Porque as vezes A transmissão Também não ajuda a gente Mas Valeu aí Tamo junto E até a próxima É um prazer Mais uma vez Gostar com você O terceiro jogo Seguido Que eu faço Com você Então sempre bom Estar Saudade De se reencontrar Aí nos estádios Estarmos juntos Em um loco Mas sei que em breve Isso irá acontecer E é isso Da mesma forma Com transmissão boa Transmissão ruim Vendo plaquinha de substituição Aqui estamos nós Para informar E também passar Tudo o que acontece Nos jogos Que a Anteira Esportiva Está responsável Por fazer a cobertura Muito bem Sensacional Então meus amigos É isso aí Estamos aqui Nos despedindo Dessa transmissão Claro que a Rádio Anteira Esportiva Vai transmitir A final São duas partidas A final Da Taça Quer dizer Uma partida A final Da Taça Valdir Amaral São duas partidas A final Do Carioca Série B1 E é claro Que a Rádio Anteira Esportiva Vai transmitir As partidas A final Da Taça Valdir Amaral E a final As duas partidas Da final Do Campeonato Carioca Da Série B1 Beleza Gente Muito obrigado A todos Pela audiência Vocês são Sensacionais Agradeço A todos Que estiveram aqui No youtube.com Bairro Anteira Esportiva Facebook Rádio Anteira Esportiva E aplicativo Rádio Anteira Esportiva Nessa transmissão De Olaria Zero Pérolas Negras 1 Pela semifinal Da Taça Valdir Amaral Valeu galera Forte abraço Para todos vocês Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Você ouviu Pelas ondas Da Rádio Antena Esportiva A Jornada Antenada A Jornada Antena Esportiva